Ricardo III, de William Shakespeare, audiolivro, introdução, escrita entre 1592 e 1593, logo depois da terceira e última parte de Henrique VI, e diversamente desse conjunto de três peças, que não tem rótulo especial de gênero, a última obra da primeira tetralogia Shakespeareana chama-se a tragédia de Ricardo III, e dá clara ênfase ao binômio causa, refeito e a total responsabilidade de cada personagem por seus atos. Assim, Shakespeare começava a trilhar o caminho que o levaria, sete anos mais tarde, às grandes tragédias. Para a primeira tentativa bem-sucedida nessa linha, o poeta não usou o modelo grego, quase desconhecido na Inglaterra elizabetana. Usando a experiência das moralidades no sentido das confrontações radicais entre bem e mal, Shakespeare nela se inspira, aproveitando vários aspectos de um de seus personagens mais tradicionais. Vício da dissimulação, cujos humor e alegria ao fazer o mal aparecem em Ricardo sem que haja qualquer referência a isso nas biografias que lhe serviriam de fonte. De Sêneca o poeta tirou as constantes referências à vingança, o diálogo verso-a-verso e verbalmente imbricado das Tishometia, o caráter tirânico de Ricardo, os fantasmas que propiciam vitória e derrota antes da batalha final. A hebris de Hastings e Buckingham, por exemplo, supremamente confiantes em seu sucesso logo antes de suas quedas. E a natureza de fúria da velha rainha Margareth, até mesmo o lirismo, que por vezes Sêneca tentara imitar da tragédia grega, aparece na grande cena. Ato IV Cena V, em que o majestoso conjunto de três mulheres lamenta seus infortúnios. Se, de modo geral, os vilões são mais fáceis de serem idealizados e encenados do que anjos de candura, eles podem representar um grande obstáculo para seu criador. Ao eleger um vilão tirânico como protagonista, o autor esbarra em alguns problemas básicos. A perda de potencial trágico, na medida em que a queda do personagem identificado com o mal não leva o espectador a angustiante sensação do desperdício trágico, podendo a derrocada ser vista como punição merecida. Não menos importante, a perda de simpatia, de solidariedade, por parte da plateia. Diante da figura de Ricardo III, Shakespeare encontrou solução para tais problemas, tornando o personagem fascinante por sua capacidade de dissimulação e ousadia. Ao testemunhá-la, em volta em fenomenal senso de humor, negro, o espectador, se não lhe é solidário, é tomado de curiosidade em saber se Ricardo irá ou não conseguir tudo aquilo a que se propõe logo na primeira cena do ato. E, revelando diretamente a plateia seus planos em relação à coroa, Ricardo pode, então, exibir seus extraordinários dortes de ator, de vício da dissimulação, interpretando um papel de tímido, injustiçado, simplório, rejeitado, etc. Perante os que o rodeiam, é crucial para o bom funcionamento da peça que ele não se comporte como vilão na frente dos que com ele participam da ação. Se não fosse essa a intenção do autor, ele não perderia tanto tempo oferecendo informação diversa diretamente ao público. A ambição de Ricardo, sua intenção de conquistar a coroa, seu distanciamento em relação aos sentimentos humanos ficariam ainda mais claros para o público elizabetano, que, poucos meses antes, assistiram a terceira parte de Henrique VI, onde Ricardo tem falas altamente definidoras de toda a sua personalidade, como Farei meu céu sonhar com a coroa, e viverei o inferno nesta terra até a cabeça deste tronco torto estar enfiada em coroa de ouro, ponto. Eu sei sorrir, eu sei matar sorrindo, ficar contente com o que me tortura, lavar com falsas lágrimas as faces, mudar meu rosto para cada momento, afundarei mais barcos que a sereia, matarei mais que o olhar do basilisco, discursarei melhor do que Nestor, dissimulado, enganarei como Ulisses, como se não tomarei outra troia. Sei colorir-me qual camaleão, mudar de forma melhor que Proteu, ensinar truques a Maquiavel, capaz disso, eu não pego essa coroa, mesmo mais longe eu ainda agarrava. Ato terceiro, cena segunda, ou eu, sem predade, sem amor, sem medo, ponto, não tenho irmão, não me assemelho a irmão, e o amor, palavra que o velho abençoa, reside em homens que são parecidos, e não em mim, eu sou eu só, sozinho. Ato quinto, cena sexta, esse total repúdio a qualquer ação ligada ao bem, essa ausência de identificação com outros seres humanos, essa total privação do leite da bondade humana que se refere lá de Macbeth são essenciais para a identidade negativa de Ricardo, pois em Shakespeare o mal é estéreo e o bem, fértil. Numa época de florescimento pleno do humanismo, era crucial mostrar os aspectos anti-humanos do protagonista, e em Ricardo III tais aspectos são sublinhados pelas numerosas imagens de animais usadas em relação a ele por outros personagens. O famoso monólogo que abre a peça tem outra função notável, a de constituir-se em uma das duas linhas mestras do arco de ação da obra, estipulando o que Ricardo quer e como pensa em obtê-lo. Já na cena terceira do mesmo ato temos outra fala monumental, as maldições lançadas pela Israel e Margaret sobre quase toda a facção York, mas intensamente sobre Ricardo. A partir desse momento podemos acompanhar a ação como uma série de etapas que marcam, de um lado, a realização dos sonhos de Ricardo, de outro, a materialização das maldições de Margaret, o mais impressionante. Nessa construção, que assim descrita pode parecer primária, é só considerável complexidade, bem como o fato de não resultar maniqueísta, mas, antes, antifônica, o que acaba por emprestar ao processo geral da ação uma aura de ritual, cujo coroamento é o exorcismo do mal e a consequente purificação da Inglaterra. É necessário um esclarecimento a respeito da presença de Margaret na Inglaterra durante o reinado de Ricardo III, algo completamente anti-histórico. Margaret, viúva de Henrique VI e muito conhecida do público por sua fortíssima participação nas três primeiras peças da Tetralogia, Partes 1, 2 e 3 de Henrique VI, é arbitrariamente trazida de volta à Inglaterra para ter, em Ricardo III, função puramente córica, sem interferir diretamente nos acontecimentos, sem participar do desenvolvimento da trama, Margaret tem como função trazer para a consciência do público todo o conflito que por tanto tempo abalara a Inglaterra, de forma altamente dramática e, quanto ao estilo, perfeitamente coerente com a aparição dos fantasmas na véspera da batalha. Contando com mais elementos do que qualquer outra obra de Shakespeare são mencionados, com falas, nada menos que 54 personagens, e uma ação ricamente multifacetada, porém sempre relacionada ao tema único da trajetória do tirano. Ricardo III nem sempre foi bem recebida pelos estudiosos, principalmente por aqueles mais ligados à forma neoclássica e todo o seu cortejo de teorias pseudo-aristotélicas. Nos pequenos teatros à italiana, nos quais a iluminação, ou falta dela, tornava impossível o uso do palco em toda a sua profundidade, toda aquela movimentação, aquela rapidíssima mudança de espaço e tempo, parecia absolutamente inviável. A única conclusão possível era a de que o autor da peça era um incompetente. A diferença, claro, era o palco elisabetano, despojado de recursos cenográficos complexos, onde apenas a palavra do poeta é necessária para criar um mundo cênico no qual os atores são visíveis em todos os cantos do palco. Não se trata, por certo, de mera questão de quantidade de atores em cena, mas, antes, de o autor poder pôr em cena, dando quase uma sensação de simultaneidade, acontecimentos e personagens que, separadamente, vão tecendo os fios que compõem a teia completa da obra. Por exemplo, a partir da informação inicial dada pelo próprio Ricardo a respeito de seu verdadeiro caráter e suas reais intenções, o público tem condições de reagir inteligente e criticamente ante essa grande variedade de quadros. E só ele, por isso mesmo, pode configurar o todo a partir dessas visões parciais que lhe são sucessivamente oferecidas, por meio do total domínio dos recursos do palco elisabetano. Shakespeare pôde criar o distanciamento indispensável para que o público viesse a refletir sobre o que vinha em cena. É fundamental que se tenha em mente a severa censura político-religiosa que existia na Inglaterra a Tudor, subindo ao trono no momento em que nascia o conceito de monarquia nacional. Henrique VII, o Richemont triunfante do final de Ricardo III, conseguiu acabar com a Guerra das Rosas ao casar-se com a Última York, aos poucos conquistando para si boa parte do poder antes pertencente à nobreza, agora enfraquecida pela Guerra Civil. Seu filho Henrique VIII fortaleceu-se ainda mais ao romper com a Igreja Católica e ao fundar a Igreja Anglicana, da qual se tornou líder, transformando-se assim em rei pontífice, primeiro chefe de Estado Ocidental totalmente independente de Roma, livre tanto para nomear bispos quanto para não pagar o dízimo. Os Tudor foram o que de mais próximo à Inglaterra teve de monarcas absolutos, porém todos eles tiveram de negociar com o parlamento, que desde 1322 controlava as verbas, de que Henrique VIII, por exemplo, estava sempre necessitado por ser muito gastador. Por outro lado, estava-a muito consolidada a ideia de que o rei, tanto quanto o papa, era representante de Deus na Terra, embora apenas para assuntos temporais. Tal ideia acabava por gerar a convicção de que o rei não errava nunca, não podendo monarcas ser julgado por seus governados. O grande problema para um autor como Shakespeare era encontrar reis em cujos reinados houvessem ocorrido acontecimentos por meio dos quais de fosse possível expressar seus pensamentos ou indagações, sem acabar preso ou executado. Conhecendo Plutarco, Shakespeare sabia que era possível e legítimo avaliar os governantes, no caso, a fama de seu protagonista, filho mais moço de Ricardo Plantageneta, duque de York, que tantos anos lutara para conquistar a coroa, e irmão de Eduardo IV, o primeiro rei York, já era suficientemente ruim para que não fosse particularmente chocante a afirmação de que ele fora um monstro assassino. É preciso não esquecer que Shakespeare está escrevendo teatro, não uma biografia de Ricardo III. Seu objetivo é completar o caminho iniciado nas três partes de Henrique VI e mostrar que a incompetência no governo acaba por levar ao pior dos reis. Se a imagem desejada é a do pior dos reis, é melhor começar a ação quando Eduardo IV está morrendo, eliminando assim qualquer chance de serem mencionados os dez anos de excelente administração realizada por Ricardo, então duque de Gloucester, no norte da Inglaterra durante o reinado do irmão. A menoridade de um rei dera margem 60. Anos antes, ao início da Guerra das Rosas, um novo rei menor oferece a Ricardo aquele momento de insegurança no reino que lhe parece propício a um eficiente golpe de estado. Se a censura reclamasse, Shakespeare só teria de alegar que esses eram exatamente os fatos que ele encontrará nas crônicas de Raul e Olincede, bem como na famosa, embora inacabada, biografia de Ricardo III feita por Sir Thomas More. É claro que o fato de o herói sem jassa que derrota Ricardo no final da peça ser avô da rainha Elizabeth só podia facilitar sua posição diante da censura. Ricardo III foi muitas vezes criticada por julgarem alguns que sua estrutura de confrontação entre bem e mal é excessivamente formal e antifônica, mas o fato é que, desde sua estreia, a peça tem gozado de extraordinária popularidade. Caso único entre as peças históricas, sempre populares na Inglaterra, Ricardo III teve nada menos que seis edições individuais, no pequeno formato em quarto, antes de ser incluída na memorável primeira edição das obras completas, em 1623. Essa popularidade jamais diminuiu, e a força do protagonista, que domina a obra quantitativa e qualitativamente, continua a deixar o público fascinado, pois o poeta distancia de nós o suficiente para que possamos ir com seu humor, tanto quanto para constatarmos que sua ascensão e queda só são possíveis em um mundo no qual os nobres e poderosos são intrigantes e carreiristas, e só dois assassinos mercenários discutem com mais preocupação a questão da salvação da alma traço, no qual a corrupção e o abandono de critérios éticos foram propiciados por um mau governo. Para livrar a Inglaterra de um tal desmando moral seria necessário, ao menos dramaticamente, um exorcismo, tal como aquele representado pela Batalha de Bossuort e Fielde, na qual morre em Ricardo, a Guerra das Rosas e a Idade Média na Inglaterra, Bárbara e Lodora Dramatiz Personae Ricardo, Duque de Gloucester, Futuro Rei Ricardo III Duque de Clarence, George, Irmão de Ricardo, depois, Seu Fantasma, Sir Robert Braquimbury Lorde Astins, Camarista, depois, Seu Fantasma, Ladiane, Viúva de Eduardo, Príncipe de Gaules, Filho de Henrique VI, depois, Seu Fantasma, Rainha Elizabeth, Mulher do Rei Eduardo IV Lorde Rivers, Irmão da Rainha Elizabeth, depois, Seu Fantasma, Lorde Grey, Filho da Rainha Elizabeth, depois, Seu Fantasma, Marquês de Dorset, Filho da Rainha Elizabeth Duque de Buckingham, depois, Seu Fantasma, Stanley, Conde de Derby, Rainha Margarete, Viúva do Rei Henrique VI, Sir William Catesby, Cavaleiro I, Assassino II, Assassino Guardião da Torre, Rei Eduardo IV, Sir Richard Ratcliffe, Duquesa de York, Mãe de Ricardo, Eduardo IV e Clarence, Menino Menina, Filhos de Clarence I, Cidadão II, Cidadão III, Cidadão Arcebispo de York e Ricardo, Duque de York, Caçula de Eduardo IV, depois, Seu Fantasma, Eduardo, Príncipe de Gaules, Primogênito de Eduardo IV, depois, Seu Fantasma, Cardial Bocher, Prefeito Padre Sir Thomas Valgan, depois, Seu Fantasma, Bispo de Eli, John Morton, Duque de Norfolk, Lorde Louveu, Escrivam dois Bispos, Chaipenquer, Pagem Sir James Tihel, Primeiro Mensageiro, Segundo Mensageiro, Terceiro Mensageiro, Quarto Mensageiro, Xistoper, Ursuic, Xerife, Conde de Richmond, Depois, Rei Henrique VII, Conde de Oxford, Sir James Brunt, Sir Walter Herbert, Conde de Surrey, Fantasma de Eduardo, Príncipe de Gaules, Filho de Henrique VI, Fantasma de Henrique Viato, e Sena I, Londres, Uma Rua, Entra Ricardo, Duque de Gloucester, Sozinho, Ricardo agora, O inverno de nosso desgosto fez-se verão glorioso pelo sul de York, Um e as nuvens que cobriam nossa casa estão todas enterradas no oceano, Nossas frontes ostentam as coroas da glória, Os braços erguem-se em estátua, O alarma foi mudado em bons encontros, As marchas, Em compasso de alegria, E a guerra, Com o semblante transformado traço, Em vez de galopar corcéis e insultos para aterrar as almas do inimigo, Vai saltitar no quarto de uma dama o lascivo tanger de um alaúde, E eu, Sem jeito para o jogo erótico, Nem para cortejar o próprio espelho, Que sou rude, E a quem falta a majestade do amor para mostrar-me a uma ninfa, Eu, Que não tenho belas proporções, Mal feito de feições pela malícia da vida, Inacabado, Vindo ao mundo antes do tempo, Quase pelo meio, E tão fora de moda, Meio coxo, Que os cães ladram-se deles me aproximando, Eu, Que nesses fraquíssimos momentos de paz, Não tenho um doce passatempo, Se não ver minha própria sombra ao sol, E cantar minha própria enfermidade, Já que não sirvo como doce amante, Para entreter esses felizes dias, Determinei tornar-me um malfeitor, E odiar os prazeres destes tempos, Amei conspirações, Graves perigos, Profecias de bêbados, Libelos, Para pôr meu irmão Clarence e o rei dentro de ódio mortal, Um contra o outro, E se o rei Eduardo for tão firme quanto eu sou falso, Sutil e traiçoeiro, Ainda este dia Clarence será preso, Pois uma profecia diz que G será o goz dos filhos de Eduardo, Fujam, Pensamentos, Aí vem Clarence, Entram Clarence, Com a guarda, E Braquim Buri, Bom dia, Irmão, Que significa esta guarda que tens em volta, Clarence sua majestade, Para garantir minha segurança, Mandou que me escoltassem para a torre, Ricardo por que motivo, Clarence é que meu nome é George, Ricardo aí, Senhor, Mas não é por culpa tua, Deveria acusar os teus padrinhos, Mas talvez tenha ele um outro intento, Que sejas novamente batizado na torre, Mas o que há, Posso saber, Clarence poderá saber quando eu souber, Mas ainda não sei, Pelo que falam, Ele vem dando ouvido a profecias, E tirou do alfabeto a letra G, Dizendo que um mago lhe revelou, Que pelo G é sua estirpa e se deserta, Como meu nome é George, Tem G, Logo, Deduz seu pensamento que sou eu, Essas e outras tolices semelhantes, Fizeram sua majestade prender-me, Ricardo isso acontece aos que a mulher domina, Não é o rei que te manda para a torre, Mas lá de Grey, Sua mulher, É ela que o leva e que o amou da tais extremos, Não foram ela e esse homem de respeito, Antônio Odeville, Seu irmão, Que o fizeram mandar as tings para a torre, De onde virá sair ainda hoje, Não estamos seguros, Irmão, Não estamos, Clarence ninguém está a salvo, Com a exceção de amigos da rainha e dos arautos, Que rastejam entre o rei e a senhora Chore, Ponto 2, Tu não soubeste do humilde súplica, Que as tings fez a ela para ser solto, Ricardo clamando humildemente a tal deidade, O camarista obteve a liberdade, Eu te digo que, agora, o que nos cabe, Para obtermos o favor do rei, É servir e vestir sua libré, A viúva ciumenta e desprezada, 13 ela mesma, Uma vez que nosso irmão as fez damas da corte, São, as duas, Poderosas comadres neste reino, Braquimburi, Peço perdão a vós as senhorias, Mas sua majestade deu-me o encargo de impedir as conversas em segredo, Sobre assunto qualquer, Com seu irmão, Ricardo A, Sim, E, por favor, Braquimburi, Pode participar do que falamos, Não tramamos traição, Dizemos que o rei letrado e é virtuoso, Que sua nobre rainha, Entrada em anos, Formosa e serena, Não é ciumenta, Que a esposa de Chori tem pés formosos, Tem lábios de cereja, Belos olhos, Seus amigos são finos cavaleiros, O que me diz, Senhor, Irá negá-lo, Braquimburi sobre isso, Meu senhor, Eu nada opino, Ricardo nada colo a senhora Chori, Pois eu lhe digo que quem trata com ela, A não ser um, Deve fazê-lo a sós, Secretamente, Braquimburi quem é esse, Senhor, Ricardo seu marido, Biltre, Queres atraiçoar-me, Braquimburi peço perdão a vossa senhoria, Mas devo proibir essa conversa em conferência com o nobre duque, Clarence conhecemos seu dever, E obedecemos, Ricardo somos abjetos servos da rainha e devemos, Portanto, Obedecer, A Deus, Irmão, Eu vou até o rei, Assim, Qualquer missão que me confies, Chamar de irmão a viúva de Eduardo, Por exemplo, Eu farei para salvar-te, Este rude humilhar do amor fraterno a mim afeta mais do que imaginas, Clarence a nenhum de nós dois isso é agradável, Ricardo, Pois bem, Tua prisão não será longa, A te libertarei, Ou serei preso em teu lugar, Espere e tem paciência, Clarence não tem alternativa, Agora, Adeus, Saem Clarence, Braquimburi e a guarda, Ricardo segue o caminho de onde não se volta, Ingênio Clarence, Eu te estimo tanto que mando em breve tua alma aos seus, Se prazo aos céus tomar de nossas mãos um tal presente, Mas quem vem aí, É Astings, Ainda agora libertado, Entra Lorde Astings, Astings bons dias para o meu gracioso Lorde, Ricardo mesmo ao meu cortês Lorde Camarista, Seja bem-vindo ao ar da liberdade, Como enfrentou, Senhor, Sua prisão, Astings com paciência, Como prisioneiro, Mas viverei, Senhor, Para dar graças aos que causaram a minha prisão, Ricardo por certo, E assim também o fará Clarence, Pois que seus inimigos são os dele, E, Como no seu caso, O dominaram, Astings pena que a águia esteja enclausurada, E os milhafre espelhando em liberdade, Ricardo que notícias nos vem do exterior, Astings nenhuma vem tão má como as de casa, O rei, Doente, Fraco, Melancólico, Por sua vida temem muitos médicos, Ricardo por São João, Esta nova é mesmo má, Já há muito ele vive em má dieta, Consumindo demais a real pessoa, Não suporto sequer pensar no assunto, Ele está de cama, Astings está, Ricardo vá na frente, Eu sigo sem demora, Sai Astings, Espero que não viva, Mas não deve morrer antes que George alcance os céus, Vou atiçar seu ódio contra Clarence com mentiras e fortes argumentos, E, Se não falho em meu profundo intento, Clarence não vive nem um dia mais, Isto feito, Que Deus leve Eduardo e deixe o mundo em glória para mim, Caso me coa gentil filha de Warwick, Por que razão matê-lhe o esposo e o pai, O melhor a fazer, Para a compensar, É tornar-me para ela pai e esposo, Isso farei, Não tanto por amor, Mas por um outro intento, Mais secreto, Que preciso alcançar, Ao desposá-la, Mas estou correndo adiante do cavalo, Clarence ainda respira, Enquanto Eduardo ainda vive reina, Eles indo embora, Irei colher o que semeiu agora, Sai, Sena segunda, Londres, Outra rua, Entram o corpo de Henrique VI, Com guardas armados, Lá de Anne, Chorando, Tressel e Berkeley, Anne pousai, Pousai a vossa honrada carga, Se honra pode jazer amortalhada a traço, Enquanto eu faço ouvir o meu lamento pela queda fatal do nobre Lancaster, Pobre estátua gelada de um rei santo, Pare das cinzas da casa de Lancaster, Restos e zangues de seu sangue real, Posse eu invocar o teu espectro para ouvir o lamento da pobre Anne, Esposa de Eduardo, Esse teu filho apunhalado pela mesma mão que te causou essas mortais feridas, Nas chagas de onde te escapou a vida lanço o balsamo inútil dos meus olhos, Maldito o coração de quem as fez, E o sangue de quem fez correr teu sangue, Cai a desgraça sobre o desalmadó que nos desgraça com a tua morte, Horror maior que o que desejo as víboras, As aranhas e os sapos rastejantes, Ou a qualquer outro animal imundo, Se tiver filhos, Sejam natimortos, Ou trazidos à luz antes do tempo, E com aspecto aleijado e desumano que assuste a própria mãe que anseia vê-los, E que sejam herdeiros desta praga, Se tiver uma esposa, Que ela sofra a maior miséria pela sua morte que eu pela tua e de meu senhor, Levai agora a vossa santa carga, Para lá ser enterrada, Tendo sido trazida de São Paulo, Mas, Se estáis cansado de seu peso, Parai, Enquanto eu choro o rei Henrique, Entra Ricardo, Ricardo parai, Vós que o levais, E descansai-o, Ano que negro feiticeiro vos conjura deter nossos gestos caridosos, Ricardo vilões, Baixai o corpo, Ou por São Paulo farei cadáver quem desobedecer, Cavalheiro senhor, Deixai passar este ataúde, Ricardo para tu, Cão danado, Ao meu comando, Erga a labarda acima do meu peito, Ou, Por São Paulo, Aos meus pés te golpeio e te esmago, Miserável, Pela audácia, Os guardas abaixam o caixão, Ano que, Todos tremem, Estão com medo, Aí, Não posso acusar-vos, Sois mortais, E olhos mortais não fitam o demônio, Vai-te, Emissário horrível dos infernos, Tu tiveste poder sobre o seu corpo, Mas não terás sua alma, Vai-te embora, Ricardo doce santa, Não sejas tão malvada, Ano e demônio ouviu, Por Deus, Não nos perturbe, Pois fizeste da terra, Ante serena, Teu inferno de dor e imprecações, Se tens prazer em ver teus feitos bárbaros, Aqui tens bom exemplo das desgraças, Olha aqui tua obra, Carniceiro, Vejam, Senhores, Como as chagas secas de Henrique jorram o sangue das aberturas, Envergonha-te, Monstro deformado, Tua presença é que produz tal sangue nas veias frias onde já não correm, Teus feitos, Desumanos e perversos, Provocam esse fluxo inexplicável, Deus, Que o criaste, Vinga a sua morte, Terra, Que seu sangue bebe, Vinga a tal morte, Abata o céu, Com o raio, Esse assassino, Ou abra a terra a boca e o coma vivo, Como absorve o sangue desse terno rei trinchado por mão vinda dos infernos, Ricardo ou senhora, Não sabeis da caridade, As leis que com o bem pagam o mal, Ano e te ignoras, Vilão, A lei de Deus, Não a fera sem toque de piedade, Ricardo não o tenho, Portanto, Não sou fera, Ano e milagre, Um diabo diz a verdade, Ricardo mais espanta ver anjo em tanta fúria, Admitai, Mais perfeita das mulheres, Que eu me liberte de supostos crimes, E pelas circunstâncias eu me absorva, Ano e admita, Ó mais corrupto dentre os homens, Tantos crimes notórios que permitem que eu te moldiga nestas circunstâncias, Ricardo bela, Mais que a língua pode expressar, Dá-me uma trégua para desculpar-me, Ano e monstro mais que torpe, Para desculpar-se não podes fazer mais que te enforcares, Ricardo no desespero, Eu só me acusaria, Ano e desesperando, Tu te excusarias, Cumprindo uma vingança merecida sobre ti, Assassino de outros homens, Ricardo e se não os matei, Ano e então estão vivos, Mas estão mortos por ti, Demônio imundo, Ricardo não matei vosso marido, Ano e então está vivo, Ricardo não está, Foi morto pelas mãos de Eduardo, Ano e mentes, Garganta ignóbio, Margarete viu teu cutelo quente com seu sangue, O mesmo que uma vez contra ele ergueste, E teus irmãos souberam afastar, Ricardo fui provocado pela sua língua, Que lançou sobre mim os crimes deles, Ano e provocou-te o teu cérebro sangrento, Que nada mais sonhou do que matanças, Não mataste este rei, Ricardo eu admito, Ano e admites, Porco espinho, Deus permita que pagues no inferno pelo teu crime, Ele era doce, Bom, E virtuoso, Ricardo melhor pro rei dos céus, Que hora o guarda, Ano está no céu, Pra onde não irás nunca, Ricardo ele que me agradeça, Se o ajudei a ir pro céu, Que é melhor do que a terra, Ano e a ti só te convém o próprio inferno, Ricardo outro lugar também, Se ouso dizê-lo, Ano e a prisão. Ricardo vosso quarto de dormir, Ano e desgraçado do quarto em que dormires, Ricardo é certo, Até que eu vá dormir convosco, Ano e assim espero, Ricardo eu sei, Gentil lá de Ano, Depois desse vivo encontro que tivemos, Entremos num sistema mais sereno, Não é o causador das duras mortes de Henrique Eduardo, Os dois plantagenetas, Tão censurável quanto o executante, Ano e tu foste a causa, É mais um odioso efeito, Ricardo vossa beleza foi a causa e o efeito, Beleza que surgia no meu sono, E que exigia que eu matasse o mundo, Para que eu repousasse em vosso seio, Ano e se eu acreditasse, Afirmo-te, Assassino, Destruiria eu mesmo esta beleza, Arrancando-a da face com as unhas, Ricardo estes olhos jamais tolerariam esse desastre, Que não se daria se eu estivesse por perto, E como o mundo é todo iluminado pelo sol, Eu sou por ela, Meu dia, Minha vida, Ano e negra a noite encobriu-te a luz do dia, E a tua vida assombreou a morte, Ricardo não te acuses assim, Pois tu és ambas, Ano e antes fosse, Pra vingar-me de ti, Ricardo é contra a natureza esse desejo, O de vingar-se daquele que te ama, Ano e um desejo bem justo e natural, Vingar-me de quem me matou o esposo, Ricardo quem te privou assim de teu marido fê-lo, Para te dar melhor marido, Ano e não há na terra alguém melhor do que ele, Ricardo há quem te ame melhor do que ele amava, Ano e quem é? Ricardo plantageneta, Ano e isso ele era, Ricardo o mesmo nome, Mas um ser melhor, Ano e onde ele está? Ricardo aqui, Ela cospe nele, Cospes em mim? Ano e antes fosse pra te mortar o veneno, Ricardo o veneno nunca teve tal doçura, Ponto Ano e nunca caiu sobre animal tão sujo, Vai-te daqui, Tu infectas os meus olhos, Ricardo os teus, Senhora, Infectam mais os meus, Ano e antes fossem serpentes e matassem, Ricardo antes causassem morte repentina, Pois agora eles me matam em vida, Teus olhos ponham os meus salgadas lágrimas, Enchem-nos de vergonha e de tristeza, Estes olhos, Que nunca de remorsos choraram, Nem vendo meu pai e irmão, York Eduardo, Quando estes choravam ao ouvir o clamor feito por Rutlande, E quando Clifford brandiu sobre ele a espada, Nem quando ouviram o teu pai guerreiro contar a triste morte de meu pai soluçando e chorando com a criança, De forma como ver os que o cercavam, Que choravam com a árvore na chuva, Meus olhos de homem riam-se das lágrimas, E o pranto que estes males não causaram tua beleza causou, Cigando-os, Nunca implorei amigo ou inimigo, Meu lábio nunca soube usar ternuras, Mas, Hoje, Essa beleza é a recompensa que suplico e que me leva a falar, Ela olha com desdém para ele, Não ensina teus lábios a ironia, Foram feitos pro beijo, Não pro desprezo, Se tens um coração que não perdoa, Olha, Aqui tens este afiado gume, Se o queres esconder em peito amante, E libertar esta alma que te adora, Eu ofereço aberto a rua de golpe, E peço a morte, Humilde de joelhos, Fica de joelhos e ela avança com a espada, Não hesites, Pois eu matei Henrique, Mas foi tua beleza que o exigiu, Vamos, Golpeia, Assassinei Eduardo, Mas foi teu lindo rosto que mandou, Ela deixa cair a espada, Apanha a espada ou fica, Então, Comigo, Anne levanta, Falso, Quero ver-te morto, Mas não hei de ser o teu carrasco, Ricardo diz-me então que me mate, Eu o farei, Anne se eu já disse, Ricardo foi em meio a raiva, Diz outra vez, E só com essa palavra a mão que já matou o amor menor, Por teu amor mata este amor maior, De ambas as mortes tu serás culpada, Anne quiser conhecer teu coração, Ricardo está desenhado em minha fala, Anne creio que ambos são falsos, Ricardo então é falso o homem, Anne bem, Guarda a tua espada, Ricardo diz que estamos em paz, Anne se o verás depois, Ricardo mas terem esperança, Anne só dela vive o homem, Ricardo toma, Aceita este anel, Anne tomar não é ceder, Coloca o anel no dedo, Ricardo assim como este anel serve ao teu dedo, Teu peito há de abrigar meu coração, Use-os ambos, Pois ambos te pertencem, Se a este pobre servo é permitido, Suplicar-te um favor a mão graciosa, Tu lhe darás felicidade eterna, Anne o que é, Ricardo mas deixe de lado essas iséquias, Aquele que tem causas mais profundas para apranteá-las, E vás logo para Crosby, Onde, Após enterrar o rei Enxertzei e regalho o jazigo com meu pranto arrependido, Correrei a ver-te, Por diversas razões, Eu te suplico, Concede-me essa graça, Anne de todo o coração, E eu me consolo de ver como te tornas penitente, Tressel e Berkeley, Acompanhem-me, Ricardo diz-me um adeus, Anne é mais do que mereces, Mas, Como me ensinaste a agradar-te, Imagina que eu já me despedi, Saem lá de Anne, Tressel e Berkeley, Ricardo continuai, Senhores, O cortejo, Cavaleiro para Schertzei, Senhor, Ricardo Prow e Tefriars, Aguardem minha chegada, Saem todos, Menos Ricardo, Nesse tom, Que mulher foi cortejada, Nesse tom, Que mulher foi conquistada, Eu a terei, Mas não por muito tempo, Eu, Que matei seu esposo e o pai dele, Encontrá-la no extremo do seu ódio, Com maldições na boca, Água nos olhos, Junto a prova sangrenta do meu ódio, Tendo Deus, Consciência e tantas forças contra mim, Sem amigos do meu lado, A não ser o diabo e o fingimento, E conquistá-la, O mundo contra um nada, Ah, Será que já esqueceu o bravo príncipe Eduardo, Seu senhor, Que há só três meses por raiva, Punha-lhe em teu quesburi, O mais doce e formoso cavaleiro, Formado pela flor da natureza, Jovem, Valente, De real linhagem, No mundo inteiro sem um outro igual, E ela rebaixou seu olhar para mim, Que matei esse belo e doce príncipe, E eu fiz viúva em um leito triste, Para mim, Que não sou nem a metade de Eduardo, Eu, O coxo e mal formado, O meu educado por um vintem, Caso me conheça completamente, Pois vejam o que ela acha, Embora eu não, Que sou um homem guapo, E até correto, Terei de encomendar um novo espelho, Pagar toda uma penca de alfaiates, Pesquisar moda para adornar meu corpo, Se com este aspecto conseguir favor, Vou sustentá-lo com o que há de caro, Mas antes jogo esse em sua cova para voltar, Lamentoso, Ao meu amor, Sol, Brilhe até que eu compre um espelho, E veja a minha sombra quando eu passo, Sai, Sena terceira, Londres, Um aposento no palácio, Entram a rainha Elizabeth, Lorde Rivers e Lorde Grey, Rivers tenha paciência, Sua majestade logo recobrará a sua saúde, Grey ter pensamentos, Mas o sol piora, Assim, Por Deus, Mantenha-se serena, Alegre-o, Com olhares de mais ânimo, Ponto Elizabeth se ele morre, O que me acontecerá, Reverse só o mal do perder um tal senhor, Elizabeth perder um tal senhor, Inclui mil males, Grey o seu lhe deu a bênção de um bom filho, Para ser seu conforto se ele morre, Elizabeth ele é criança, E na minoridade terá como tutor, Ricardo Gloucester, Um homem contra mim e contra vós, Reverse foi resolvido que é o protetor, Elizabeth foi resolvido, Mas não confirmado, Mas assim tem de ser, Se o rei se for, Entram Buckingham e Stanley, Grey chegam os lordes Buckingham e Derby, Buckingham boa tarde, Senhora, A vossa graça, Stanley Deus vos faça contente como outrora, Elizabeth a condessa de Richmond, Milord Derby, Mal poderá dizer amém a prece, Conquanto ela seja sua esposa, E não goste de mim, Bom lord, Afirmo que não o odeio pelo orgulho dela, Stanley eu vos suplico, Não acrediteis na inveja de seus falsos detratores, Ou, Se a acusam com real motivo, Vê de sua fraqueza qual nascida mais de doente, Pensa duque de maldade, Reverse já viste hoje o seu rei, Milord Derby, Stanley agora mesmo duque aqui, E eu voltamos da visita a sua majestade, Elizabeth que lhes parece o seu estado agora, Buckingham muito bom, Ele fala alegremente, Elizabeth Deus lhe deu vida, Conversaram muito, Buckingham sim, Senhora, Ele quer ver feita a paz entre teus irmãos e o duque Gloucester, E entre eles e o lord camarista, E mandou convocá-los junto a ele, Elizabeth que bom seria, Mas não será nunca, E a felicidade está perto do fim, Entram Ricardo, Astinze e Dorset, Ricardo não posso suportar tanta calúnia, Mas quem é que se queixou junto ao rei que sou violento e não lhes tenho amor, São Paulo, Como ama um pouco o rei enchendo seus ouvidos com discórdia, Ponto por não saber ser falso e adulador, Sorrir, Dissimular, Fazer mesuras, Curvaturas francesas, Macaquices, Passo por inimigo rancoroso, Não pode alguém ser simples, Sem malícia, Sem que esses rebotalhos carreiristas abusem logo da sinceridade, Grei a quem, De entre nós todos, Dirigi-vos, Ricardo a ti, Que não és nobre nem honesto, Quando te injurei, Que mal te fiz, A ti, Ou a qualquer um do grupo, Malditos sejam todos, Sua graça, A quem Deus guarde melhor do que desejam, Não pode repousar um só momento, Sem que o perturbeis com vossas queixas, Elizabeth irmão Gloucester, Não confundas as coisas, O rei, Por sua própria decisão, E não premido por nenhum vassalo, Talvez em vista do teu ódio íntimo, Que transparece no teu próprio aspecto, Contra meus filhos, Meus irmãos e eu mesma, Chamou-te, Para saber qual é a causa do teu rancor, Buscando removê-la, Ricardo não sei, O mundo se tornou tão vil, Que as garrissas procuram suas presas, Onde nem a guias conseguem pousar, Se João ninguém tornou-se um cavaleiro, Há muitos cavaleiros João ninguém, Elizabeth vamos, Nós entendemos o que dizes, Invejas meu sucesso e meus amigos, Deus não nos faça precisar de ti, Ricardo mas Deus faz que de ti hoje eu precise, Nosso irmão está no cárcere a teu mando, Eu, Na desgraça, E toda essa nobreza, Humilhada, Enquanto que honrarias são concedidas todo dia, Aqueles que há dois dias atrás eram ninguém, Elizabeth por Deus, Que me levou a estas alturas do destino feliz em que eu vivia, Nunca instiguei sua majestade contra o Duque de Clarence, Ao contrário, Fui fiel advogada em seu favor, Tu fazes-me uma injúria vergonhosa, Se lanças tal suspeita falsa e o viu, Ricardo podes negar que foste tua causa da recente prisão de Milordia Stings, Reverse pode, Senhor, Pois, Ricardo pode sim, Lorde Reverse, Quem não sabe, Pode ainda muito mais que negar isso, Pode ajudar-te a prosperar deveras, Depois negar sua ingerência nisso, E por as honrarias em teu nome, O que é que ela não pode, Aí, Ela pode, Reverse que é que ela pode, Ricardo ora, Pode casar-se com um rei, Um belo jovem, Um gentil mancebo, Sua avó teve sorte bem pior, Elizabeth Lorde Gloucester, Sofro há muito tempo teus desaforos e alusões irônicas, Por Deus, Vou informar sua majestade dessas grosserias que eu suporto, Preferiria ser uma criada a ser rainha nestas condições, Insultos, Ironias, E calúnias, Entra, Por trás, A rainha Margarete, Não folguem ser rainha da Inglaterra, Margarete a parte, E peço a Deus que venha folgar menos, Teu estado, Honre e poço é a mim que deves, Ricardo o que, Ameaças de contar ao rei, Conta, Não poupes nada, O que eu te disse sustentarei diante do próprio rei, Ousarei, Mesmo podendo ir para a torre, É tempo de falar, Não tenho mágoas, Margarete a parte, Fora, Demônio, Eu as recordo todas, Mataste meu marido, O rei Henrique, E meu filho Eduardo em teu que esburi, Ricardo antes que fosseis vós meus soberanos, Eu carreguei qual mula a causa dele, Fui destruidor de muitos adversários, Fonte de paga para seus amigos, Por seu sangue real eu dei o meu, Margarete a parte, E sangue bem melhor que o teu ou o dele, Ricardo naquele tempo, Teu teu marido eras ligados a facção de Lancaster, E tu, Reverse, Também, O teu marido não foi morto em batalha, Em Santo Albano, Compara o que foste e o que és com tudo que eu já fui, E que hoje sou, Margarete a parte, Um vilão assassino, O que és ainda, Ricardo Clarence desamparou o sogro, Warwick, Vira um traidor, Que Jesus o perdoe, Margarete a parte, Que Deus o vingue, Ricardo para lutar com o grupo de Eduardo, E como prêmio está encarcerado, Quisera eu ser duro como Eduardo, Ou que ele fosse dócil como eu, Sou ingênuo demais para este mundo, Margarete a parte, Vai para o inferno, Foge deste mundo, Gênio do mal, Pois o teu reino é lá, Reverse Lord Gloucester, Nesses dias agitados em que nos quereis ver como inimigos, Seguíamos o rei, Nosso soberano, Se fosseis rei, A vós nós seguiríamos, Ricardo se eu fosse rei, Antes ser um mendigo, Longe, Longe de mim tal pensamento, Elizabeth pouca aventura, Como estás supondo, Terias como rei deste país, Como pouca pode supor em mim, Que me cabe por ser sua rainha, Margarete a parte, Bem pouca aventura da rainha, Pois eu sou, E sempre em desventura, Não posso mais manter a paciência, Avança, Ouvir-me, Maus piratas, Que disputam o que de mim tiraram na pilhagem, Qual de vós, Ao fitar-me, Não se agita, Será por ser rainha que curvaivos, Ou tremeis ante aquela que banistes, Gentil vilão, Não vás embora ainda, Ricardo o que fazes, Bruxa má, Diante de mim, Margarete, Repito o que fizeste, Depravado, Isso farei antes de deixá-lo ir, Ricardo não te baniram sob pena de morte, Margarete sim, Mas achei mais dor no banimento do que na morte que me espera em casa, Um marido e um filho tu me deves, E tu, Um reino, Obediência, Todos, A dor que tenho é, Por direito, Vossa, E o prazer que usurpastes foi o meu, Ricardo a maldição que te lançou meu pai, Quando coroaste sua altiva fronte com papel, E arrancaste de seus olhos rios de pranto, E então, Para se calos, Deste ao duque um farrapa umedecido com o sangue puro do formoso, Rutland, Suas pragas, Do fundo de sua alma, Te denunciaram, Sobre ti caíram, E Deus, Não nós, Puniu teu rubro feito, Elizabeth e assim o justo Deus trato o inocente, As tings mataram um infante a crime mais que horrível, E esse foi mais torpe do que todos, Rever sabê-lo fez chorar até tiranos, Dorset choveram juras por sua vingança, Buckingham chorou Nortumberland, Que estava lá, Margarete e Rosnavam todos antes de eu chegar, Prontos e se esganarem uns aos outros, E agora voltam o ódio contra mim, Paira no céu a horrível maldição de York, De modo tal que a própria morte de Henrique, A morte do meu belo Eduardo, A perda do meu reino, O meu exílio, São o resgate de um fedelho ousado, Se é dado as maldições a entrar no céu, Abrivos, Nuvens, Ao meu brado de ódio, Que teu rei seja morto, Não na guerra, Mas pelo excesso, Como assassinado morreu o nosso, Para fazê-lo rei, Teu filho Eduardo, Príncipe de Galhos, Pelo meu Eduardo, Que era o príncipe, Morra jovem, Também pela violência, Tu, Rainha, Por mim que fui rainha, Sobrevivas à glória, Como eu mesma, Vivas muito a chorar pelos teus filhos, Vejas outra, Como hoje vejo a ti, Coberta dos direitos que hoje gozas, Como estás instalada tu nos meus, Morra a tua alegria antes que morras, E após as longas horas de tristeza morras, Não sendo mais mãe nem esposa, Não sendo mais rainha da Inglaterra, Riveros e Dorset, Fostes testemunhas, Assim como vós, Astins, Que meu filho foi abatido por punhais sangrentos, Peço a Deus que nenhum de vós desfrute uma vida normal, Mas seja morto por qualquer acidente inesperado, Ricardo lançaste o feitiço, Bruxa odiosa, Margarete eu não te esqueço, Cão, Espere ou ouve, Se o céu possui algum morrendo a praga, Aquecer destas que eu lanço sobre ti, Guarde até que sazone em teus pecados, E então derrame a sua indignação sobre ti, Destruidor da paz do mundo, Que o verme dos remorsos te rua a alma, Que os amigos suspeites de traidores, E tome os viz traidores por amigos, Que o sono não te feche os olhos tristes, Se não para algum sonho tormentoso, Que te amedronte como diabo horrendo, Tu, cão maldito, Assombração que ladra, Tu, que foste marcado de nascença, Escravo ignóbio, Filho dos infernos, Difamador do ventre em que pesaste, Fruto odioso da larga de teu pai, Trapo sem honra, Mais que abominável, Ricardo Margarete, Margarete é Ricardo, Ricardo a, Margarete não te chamei, Ricardo peço perdão, Então, Pois pareceu-me que me chamavas de terríveis nomes, Margarete o fiz, Mas não quero ter resposta, Deixa que eu ponha um fim a minha praga, Ricardo o fim é meu, E esse fim é Margarete, Elisabeth rogaste a praga assim contra ti mesma, Margarete rainha de papel, Por que espargir tanta doçura sobre a vil-aranha cuja teia mortal te tem em volta, Louca, Afias a espada que te mata, Virá de em que me quererás perto pra, Juntas, Maldizermos o sapo imundo, A stingues falsa agorenta, Cessa a praga louca, Para teu mal, Nos gastas a paciência, Margarete tristes de vós, Que a minha já gastastes, Reverse uma boa lição vos serviria, Margarete para me servir, Eis a vossa lição, A rainha sou eu, E vós meus súditos, Vossa lição é o dever de servir, Dorcete não discutas com ela, Ela é maluca, Margarete calma, Senhor Marquês, És insolente, Teu recente brasão mal se conhece, E essa nova nobreza ainda não sabe o que é perdê-la, E ficar miserável, Quem está no alto faz tremer os outros, Mas se cair por terra, Está perdido, Ricardo que bom conselho, Ouviu, Marquês, Dorcete ele vos toca tanto quanto a mim, Ricardo e muito mais, Mas eu nasci tão alto que nosso berço, O topo do alto cedro brinca com o vento e desafia o sol, Margarete torna sua insombra, Testemunho disso é meu filho, Hoje em sombra é a morte, Cujo brilho sem par teu ódio negro envolveu para sempre em negras trevas, Teu berço se formou por sobre o nosso, Deus, Que o estás vendo, Não suportes isso, O que o sangue ganhou assim se perca, Bookingam paz, Por vergonha, Se não por piedade, Margarete não me exijas vergonha nem piedade, Comigo foste sempre um impiedoso, Esquartejaste as minhas esperanças, A minha caridade um ultraje, A vida, Vergonha, Nela vive meu ódio, Bookingam mas chega, Chega, Margarete magnífico Bookingam, Ei de beijar-te a mão, Em sinal de leal amizade, Sejas feliz, Com a tua nobre casa, Teus trajes não manchaste com meu sangue, Nem te incluo no alcance dessas pragas, Bookingam nem ninguém entre nós, Porque essas pragas nunca passam dos lábios que as proferem, Margarete eu creio que elas sobem para os seus, Para despertar de Deus o sono doce, Oh Bookingam, Teme o cão danado, Quando ele rosna, Morde, E quando morde seus dentes venenosos causam morte, Não te ligues a ele, Foge dele, Pecado, Morte e inferno estão com ele, Suas armas estão a seu serviço, Ricardo que tem ela a dizer, Meu Lorde de Bookingam, Bookingam nada de sério, Meu amável Lorde, Margarete o que? Desdenhas o meu bom conselho, E agradas o demônio que te aponto, Mas vais lembrar-te disso um outro dia, Quando ele te rasgar o coração, Então dirás que Margarete foi profética, Que sejais todos alvos de seu ódio, Ele do vosso, E todos do de Deus, Sai, As tings tem o cabelo em pé de ouvir-lhe as pragas, Reverse eu também, Porque está em liberdade, Ricardo eu não a culpo, Pela mãe de Deus, Passou por muitos males, Me arrependou da parte pela qual fui responsável, Elizabeth eu nunca lhe fiz mal, Ao que me conste, Ricardo mas foste quem lucrou com os males dela, Eu fui ardente para promover quem hoje é frio até para lembrá-lo, Quanto a Clarence, Já foi recompensado, Está bem pago pelos seus serviços, Que Deus perdoe os que causaram tudo, Reverse é conceito cristão e virtuoso rezar por todos que nos fazem mal, Ricardo a parte, E assim eu faço, Sendo precavido, Se praguejasse, Era contra mim, Entra Catesby, Catesby senhora, O rei vos chama com insistência, E a vós, Alteza, E a vós, Meus nobres lords, Elizabeth eu já vou, Catesby, Vós vindes comigo, E vê-os assim que vós quiserdes, Saem todos, Menos Ricardo, Ricardo mal que faça o mesmo denúncio, Esses erros secretos que eu espalho ao logo os faço pesar no ombro de outrem, A Clarence, Que de fato eu dei as trevas, Pranteio junto a tolos que manobro, Ou seja, Astins, Derby, Buckingham, E digo que a rainha e seus comparsas é que instigam o rei contra o irmão, Eles o creem, Chegam a atiçar-me pra que me vinguem o Reverse, Dorset, Gray, Eu suspiro, Com um trecho da escritura, Digo que Deus nos pede o bem em troca do mal, E assim eu visto a vilania com farrapos que arrancou a própria bíblia, Quanto mais peco, Mais pareço santo, Mais cuidado, Aí vem os meus carrascos, Entram dois assassinos, Então, Meus decididos companheiros, E diz agora despachar o caso, Primeiro assassino queremos justamente documento que nos permita entrar onde ele está, Ricardo bem lembrado, Eu tenho aqui comigo, Dá-lhes a ordem, Quando acabarem, Venham ter a Crosby, E sejam rápidos na execução, De ouvidos surdos para suas queixas, Conheço Clarence, Suas pelas falas, Se ouvidas, Ferem muito o coração, Segundo o assassino qual, Meu senhor, Não somos de conversas, Faladores não primam pela ação, Vamos usar as mãos, E não as línguas, Ricardo, Seus olhos só tem pedras, Não tem lágrimas, São dos que eu gosto, Vamos ao serviço, Vamos, Depressa, Ponto ambos é pra já, Senhor, Saem, Cena quarta, A torre, Entram Clarence e o guardião da torre, Guardião porque tendes um ar tão contristado, Clarence eu passei uma noite miserável, Cheia de pesadelos e visões, E juro, Pela minha fé em Cristo, Que outro momento assim não passaria nem para conquistar dias felizes, Tão cheia de terror foi esta noite, Guardião que pesadelo foi, Quereis contá-lo, Clarence sonhei que estava fora desta torre, Que embarcara a praia da Borgonha, Em companhia de meu mano Gloucester, Que me induziu a ir para o Convés, De lá olhávamos para a Inglaterra, E recordávamos duros momentos, Durante as guerras entre York e Lancaster, Que nos feriram, E entre os lentos passos que dávamos, Um pouco entontecidos, Pareceu-me que Gloucester tropeçou, E, ao cair, Lançou-me para as águas, Dentro do mar, Revolto e encapelado, Meu Deus, Como é horrível afogar-se, Que ruído horrível de água em meus ouvidos, Que fantasmas de morte nos meus olhos, Julgava ver milhares de navios, Muitos homens comidos pelos peixes, Âncoras, Barras de ouro, Muitas pérolas, Pedras preciosas, Valiosas joias, Espalhadas no fundo do oceano, Algumas sobre crânios, E em buracos, Que noutros tempos abrigavam olhos, Por ironia penetraram gemas, Que brilham nas viscosas profundezas, E zombam desossadas espalhadas, Guardião-mas pudestes assim, Na hora da morte, Pesquisar os segredos lá do fundo, Clarence pensa o que pude, Em luta, Muitas vezes, Para libertar a alma, Mas as ondas inundavam minha alma, E não deixavam que ela buscasse a vastidão dos ares, Prendendo-a em meu corpo palpitante, Que se torcia para lançá-la ao mar, Guardião-mas não acordastes dessa agonia, Clarence não, Meu sonho estendeu-se além da vida, E veio então a tempestade da alma, Com o barqueiro fatal da poesia, Parece que cruzei o triste rio, E entrei no reino da perpétua noite, Quem primeiro saudou minha alma errante, Foi meu sogro, O famoso e forte Warwick, Que alto bradou, Que pena por perjúrio pode este reino dar ao falso Clarence, E desapareceu, E então chegou um vulto, Como um anjo, Todo louro, Salpicado de sangue, Que gritava Clarence e chegou, O falso, O ignóbil Clarence, Que me matou no campo junto a Teuquesburi, Fúrias, Prendeio, Dá-lhe mil tormentas, Então uma legião de maus demônios, Cercou-me e repetiu aos meus ouvidos, Gritos tão fortes, Que somente ouvi-los me despertou, E por um largo tempo, Fiquei certo de estar no próprio inferno, Tal a impressão do horrível pesadelo, Guardião não espanta, Que ele assim vos assustasse, Eu sinto medo só de vos ouvir, Clarence e ó guardião, Eu fiz, É certo, Coisas que, Agora, São provas contra minha alma, Por Eduardo, E assim ele me paga, Ó Deus, Se não te aplacam minhas preces, E queres ser vingado em minhas faltas, Lança Teu ódio apenas sobre mim, Poupa minha mulher e os nossos filhos, São inocentes, Tu, Fica ao meu lado, Pesa minha alma, E eu sinto-me dormir, Guardião ficarei, Meu senhor, Dormi tranquilo, Clarence adormece, Entra Braquimburi, Braquimburi a dor, Quebra o descanso e as horas calmas, Faz da noite manhã e do sol, Noite, Os nobres só tem títulos por glória, E honras externas por internos danos, E por coisas somente imaginadas, Sem ter um mundo de cuidados vãos, Entre seus títulos e humildes nomes, Só há de diferença externa fama, Entram os dois assassinos, Primeiro assassino quem está aqui, Braquimburi que lhe queres, Camarada, E como chegaste até aqui, Segundo assassino quero falar com Clarence, E cheguei aqui pelos meus próprios pés, Braquimburi que explicação tão breve, Um assassino que é sempre melhor que falar muito, Deixe-o ver nossas ordens e não fale mais, Braquimburi lê, Braquimburi este papel ordena que eu entregue em suas mãos o nobre duque Clarence, Não falarei do que isto significa, Porque não quero culpa neste assunto, Eis as chaves, Ali o duque dorme, Eu vou ao rei, Comunicar a ele que me demito, E que lhes passo o cargo, Primeiro assassino faz bem, Senhor, E passe muito bem, Saem Braquimburi e o guardião, Segundo assassino como é, Vamos apunhalá-lo enquanto dorme, Um assassino não, Depois dirá que fomos covardes, Quando acordar, O dois assassino quando acordar, Está louco, Esse só vai acordar no juízo final, Um assassino nesse caso, Vai dizer que o apunhalamos enquanto dormia, O dois assassino, Essa palavra juízo faz nascer uma espécie de remorso dentro de mim, Primeiro assassino que é isso, Está com medo, Segundo assassino não de matá-lo, Pois tenho aqui a ordem para fazê-lo, Mas de ser condenado aos infernos por fazê-lo, Contro que não há ordem que me defenda, Primeiro assassino pensei que já estava resolvido, Segundo assassino estou, Mas a deixá-lo viver, Primeiro assassino então eu volto para contar ao duque de Gloucester, Segundo assassino espere um pouco, Tenho esperança de que esse acesso de emoção desapareça logo, Em geral só aguenta até eu contar 20. Primeiro assassino como é que está se sentindo agora, Segundo assassino ainda estou sentindo uns restinhos de consciência dentro de mim, Primeiro assassino lembre-se da recompensa depois do serviço, O dois assassino raios, Ele morre, Eu tinha esquecido a recompensa, Um assassino onde é que está sua consciência, O dois assassino na bolsa do duque de Gloucester, Um assassino quer dizer que quando ele abrir a bolsa para nos dar recompensa, Sua consciência aproveita e dá-o fora, Segundo assassino pois que dê, Hoje em dia quase ninguém se dá a esses luxos, Primeiro assassino e se ela volta, Segundo assassino não me meterei com ela, É coisa muito perigosa, Faz o homem covarde, Não se pode roubar, Que ela o acusa, Nem praguejar, Que ela reclama, Nem dormir com a mulher do vizinho, Que ela descobre, É um espírito pudico e encabulado, Que cria tumultos no peito do homem, Enche a gente de obstáculos, Uma vez, Me fez devolver uma bolsa cheia de ouro que eu havia encontrado por acaso, Empobrece todo o homem que a tem, É expulsa de vilas e cidades como perigosa, E todo o homem que deseja viver bem aprende a confiar em si mesmo e a viver sem ela, Primeiro assassino pelas chagas de Cristo, Ele agora aqui, Bem junto a mim, Persuadindo-me a não matar o duque, Segundo assassino domina o demônio com o cérebro, E não acredite nele, Ele só se mete em sua vida para fazê-lo sofrer, Ponto o primeiro assassino sou resistente, Garanto que comigo não arranja nada, Segundo assassino falas como um bom homem que zela por sua reputação, Como é? Vamos pôr mãos a obra, Primeiro assassino acerte-o no coco com o punho de sua espada, E depois o jogamos no barril de vinho, No quarto ali ao lado, Segundo assassino que boa ideia, Fazer papinha dele, Primeiro assassino cuidado, Mexeu-se, Segundo assassino ataque, Primeiro assassino não, Primeiro vamos argumentar com ele, Clarence despertando, Guardião, Dá-me um copo de vinho, Segundo assassino tereis bastante vinho, Meu senhor, Clarence por Deus, Quem és? O dois assassino um homem, Como vós, Clarence mas não, Como eu, Real, Um assassino nem vós, Como eu, Leal, Clarence tendes voz de trovão, Mas ar humilde, Um assassino minha voz é a do rei, O aspecto é meu, Clarence que fala mais sombria e mais letal, Teus olhos ferem, Por que estás tão pálido, Quem vos mandou aqui, Por que viestes, Ambos para, Para, Clarence matar-me, Ambos é sim, É sim, Clarence mal tendes coração para dizê-lo, Assim, Não o tereis para fazê-lo, Em que, Amigos, Eu vos ofendi, Primeiro assassino a nós não ofendestes, Mas ao rei, Clarence dentro em breve estarei de bem com ele, O dois assassino nunca, Senhor, Prepare-se para morrer, Clarence fostes chamados, Dentro o mundo inteiro, Para matar um inocente, Qual foi a ofensa e de que crime me acusam, Que justiça lançou o veredito sob o olhar de um juiz, Quem promulgou essa amarga sentença contra Clarence, Antes que a lei me tenha condenado, Ameaçar-me de morte é ilegal, Ordeno, Se sonhais com a redenção pelo sangue de Cristo derramado, Que partais já, Sem pôr as mãos em mim, O ato que planejam é maldito, Primeiro assassino, O que faremos é cumprindo ordens, Segundo o assassino, E quem nos deu as ordens foi o rei, Clarence vassalho infiel, O grande rei dos reis comanda nos preceitos da sua lei, Que tu não matarás, Queres então desprezar sua lei pela de um homem, Cuidado, Que ele tem nas mãos vingança, Para ferir quem quebra a sua lei, Segundo o assassino, É essa vingança que se aplica a vós, Por ser perjúrio e por assassinato, Tiveste o sacramento para lutar, Por Lancaster nas guerras que passaram, Primeiro assassino, Traístes vossa jura e o próprio Deus, E com maldita espada de traidores, Quartejastes o filho do rei, Segundo o assassino, Que deverias amar e defender, Primeiro assassino, Como invocar a Deus contra nós dois, Quando vós o traístes a tal ponto, Clarence, Por quem pratiquei todo esse crime, Pelo irmão Eduardo, Em seu favor, Não há de ser por isso que me mata, Pois nisso é tão culpado quanto eu, Se Deus quer ser vingado por tal ato, Saber que ele o fará publicamente, Não lhe tireis da mão essa disputa, Ele não usa meios tortuosos para punir aqueles que o ofendem, Primeiro assassino, Quem vos deu um sangrento ministério, Quando o bravo e leal planta a geneta, Flor da nobreza, Foi por vós ferido, Clarence, O amor de meu irmão, O diabo, E a raiva, Um assassinou o amor de vosso irmão, Nosso dever e teus erros, Mandam nos matar-vos, Clarence, Oh, Se há mais meu irmão, Não me odieis, Sou seu irmão e o amo ternamente, Se fostes contratados por dinheiro, Voltai, Que eu vos envio Gloucester, Que vos compensará por minha vida melhor que Eduardo, Pela minha morte, Segundo assassinos tais enganado, Gloucester vos detesta, Clarence, Oh não, Ele me ama e me protege, E de mim a ele, Ambos nós iremos, Clarence diz ele, Quando o príncipe de York, Nosso pai, Abençoou seus três filhos, Com seu braço guerreiro vitorioso, E exortou-nos a amar-nos um ao outro, Nem pensou em possível divergência nessa amizade, Só de o recordar Gloucester terá vontade de chorar, Primeiro assassino vai chorar pedra, Como nos mandou, Clarence mas que calúnia, Ele é bom e suave, Primeiro assassino se é, Qual neve para a colheita, Vamos, Vós estáis enganado, Foi ele quem nos mandou vir matá-lo, Clarence não pode ser, Quando lhe disse adeus, Apertou-me nos braços soluçando, E jurou que viria a libertar-me, Ponto primeiro assassino é o que faz, Livrando-vos da negra escravidão da terra, E vos mandando gozar as alegrias celestiais, Segundo o assassino risai a Deus, Pois morrereis, Senhor, Clarence tens na alma sentimento tão sagrado, Que me aconselhas fazer as pazes com Deus, Mas a própria alma tão cega, Que entra com Deus em guerra, Assassinando, Considerai, Senhores, Que o mandante só pagará com ódio vosso ato, Segundo o assassino que fazer, Clarence cedei, Salvai vossas almas, Um assassino cederá covardia efeminada, Clarence é aquele que não cede a fera ou demo, Se acaso algum de vós fosse filho de um príncipe, Como eu, Estando preso, Como estou agora, Se visseis dois carrascos como vós, Não lutariais pela própria vida, Como suplicarias complacência se estivesses na minha situação, Para o segundo assassino, Amigo, Há um vislumbre de predada nos teus olhos, Se os olhos não são falsos, Fica a meu lado e vem rogar comigo, Que pobre não lamenta um pobre príncipe, Segundo o assassino olhai atrás de vós, Senhor, Um assassino toma, Toma, Apunhala-o, E se não for bastante, Eu te afogo no barril de mal vazia, Sai com o corpo, Segundo o assassino o ato sangrento, E feito em desespero, Com que prazer eu lavaria as mãos, Como Pilatos, Deste horrível crime, Entre o primeiro assassino, Primeiro assassino então, Que pensas, Por que não me ajudas, Por Deus, Direi ao duque como és mole, Segundo o assassino eu gostaria de dizer ao duque, Que lhe salvar o irmão, Podes dizer-lhe, Guarda o dinheiro, Estou arrependido da morte deste duque, E não o quero, Sai, Primeiro assassino, Pois eu não estou, Podes partir, Covarde, Esconderei o corpo em qualquer canto, Até que o duque ordene o seu enterro, E fugirei assim que me pagar, O crime fala, E eu não posso ficar, Sai, Ato 2C na primeira, Londres, Uma quarto no palácio, Clarinada, Entra um rei Eduardo, Doente, A rainha Elizabeth, Dorset, Rivers, Astings, Buckingham, Gray e outros, Eduardo, Hoje tive um bom dia de trabalho, Vós, Meus pares, Segui com a união, Espero a cada dia uma embaixada do Redentor, Para me redimir, E assim minha alma em paz irá aos seus, Já que entre meus amigos fiz a paz, Rivers e Astings, Apertai as mãos, Não quero fingimento, Mas amor, Rivers pelo céu, Em minha alma não há ódio, E aqui juro a amizade do meu peito, Astings também eu, Em verdade, Juro o mesmo, Eduardo cuidado, Não há zumbês diante do rei, Senão, Aquele que é o rei dos reis, Punindo vossa oculta falsidade, Fará de cada um o ogós do outro, Astings depende a minha vida deste amor, Rivers e do que tenho Astings, Viva eu, Eduardo senhora, Vós não estáis isenta nisso, Nem tu, Meu dorsete, Buckingham, Nem tu, Vós tomastes partido uns contra os outros, Ponto mulher, Amo Astings, E permita-lhe beijar-vos a mão, Sem ressentimento, Elizabeth sim, Astings, Nunca mais recordaremos nosso ódio antigo, Por teu bem e o meu, Eduardo dorsete, Abraça-o, Astings, Se amigo do marquês, Dorsete este pacto de amor, Aqui prometo, Será de minha parte inviolável, Astings e assim também eu juro, Abraçam-se, Eduardo magnífico Buckingham, Sela este pacto, Abraça os aliados da rainha, Faça-me feliz com essa união, Buckingham para Elizabeth, Se acaso Buckingham voltar seu ódio a vossa graça, Em lugar de estimar a vós e os vossos, Que me ponha Deus com o ódio dos que eu quero que me amem, Que quando eu necessitar um amigo para pedir, Certo que ele é meu amigo, Seja ele para mim traidor e falso, É o que peço a Deus se eu for falso no zelo que prometo a vós e os vossos, Abraçam-se, Eduardo precioso agrado, Excelente Buckingham, É o que dás ao meu fraco coração, Só falta agora que nosso irmão Gloucester para concluir a glória desta paz, Buckingham em bom momento eis que nos chegam Ratcliffe e o Duque, Entram Ricardo e Sir Richard Ratcliffe, Ricardo bons dias aos meus reis e soberanos, Bons dias aos seus príncipes, Bons dias, Eduardo realmente feliz foi este dia em que exercemos pura caridade, Damos paz a inimigos, Em vez de ódio, Damos amor, Entre os irados pares, Ricardo abençoado labor, Meu soberano, Se alguém, Neste ambiente principesco, Por desentendimento ou por suspeita errónea me tomou por inimigo, Se involuntariamente eu, Por acaso, Fiz qualquer coisa que ferisse o peito de alguém aqui, Desejo neste instante reconciliar-me a sua amiga paz, Tenho horror de viver na inimizade, Desejo o amor de todos que são bons, Em primeiro lugar peço a rainha paz que pagarei com meus serviços, De ti, Meu nobre primo Buckingham, Se alguma vez houve ódio entre nós dois, De vós, Lorde Rivers, E Lorde Grey, De vós, Que sem motivo algum me censurastes, Duques, Condes, Ou Lordes, Nobres senhores, Não sei de nenhum filho da Inglaterra contra o qual em minha alma haja rancores mais do que na uma de um recém-nascido, Dou graças a Deus por minha humildade, Elizabeth que isto seja para sempre consagrado, Peço a Deus que as discórdias se componham, Meu soberano, Eu peço a vossa alteza que tome nosso Clarence em vossa graça, Ricardo então, Senhora, O amor que ofereço é pra ser desse modo escarnecido, Quem ignora que o Duque faleceu, Todos se espantam, Reverse quem ignora que é morto, Quem o sabe, Elizabeth ósse é o que tudo vês, Que mundo este, Buckingham para Dorcete, Estou tão pálido quanto os demais, Dorcete estáis, Senhor, E ninguém há por perto cujas faces não tenham descorado, Eduardo Clarence morreu, A ordem foi assustada, Ricardo morrera já, Por vossa outra ordem, A que levar algum mercúrio alado, E virgulou a leijão que tardou com a contra-ordem, Só chegou para vê-lo sepultado, Deus queira que alguns outros, Menos nobres, E que sempre escapam à suspensão, Iguais em ideias sangrentas, Não no sangue, Mereçam nada a menos do que Clarence, Entra Stanley, Stanley uma graça, Senhor, Por meus serviços, Eduardo peço-te paz, Tenho a alma em dor profunda, Stanley não merguerei, Senhor, Sem ser ouvido, Eduardo então diz, Bem depressa, O que desejas? Stanley clemência para o meu servo, Que matou hoje, De um golpe, Um homem turbulento que, Há tempos, Serviu do que de Norfolk, Eduardo minha palavra mata meu irmão, E depois salva a vida desse escravo, Meu irmão não matou ninguém, Seu crime é suposto, E puniu a amarga morte, Quem me pediu por ele, Ou, Quando irado, Ajoelhou-se a meus pés, Aconselhando-me, Quem falou de amizade e amor fraterno, Quem me lembrou que ele, Contra Warwick, Lutou por mim, Quem me contou a luta no campo de batalha, Junto a Teukesburi, Quando Oxford me abateu, E ele salvou-me, E disse, Caro irmão, Vive e ser rei, Quem me lembrou quando, Ambos sobre o campo gelados, Quase a morte, Ele enrolou-me nas próprias vestes, E entregou o corpo no intransido, A fria e negra noite, Tudo isso um ódio rude me arrancou da lembrança, E nenhum dos que aqui estão por predade alertou minha memória, Mas quando um rude carreteiro, Um servo, Comete, Embriagado, Um assassínio, Ferindo a lei de nosso Redentor, Cai de joelhos a pedir perdão, E eu, Injustamente, Devo dá-lo, Mas pelo meu irmão ninguém falou, Nem mesmo eu, Infeliz, Disse a mim mesmo por ele uma palavra, O mais soberbo entre vós lhe deveis muito na vida, Mas nenhum se bateu por sua vida, Ó Deus, Temo que agora a tua justiça recaia sobre mim, E os meus, E os vossos, Vem, Astins, Conduzi-me para o quarto, Ah, Pobre Clarence, Saem alguns com o rei Eduardo e a rainha Elizabeth, Ricardo isso é o fruto do ódio, Não notaste como o grupo culpado da rainha ficou branco ao saber do fim de Clarence, Deus o há de vingar, Vamos, Senhores, Dar ao rei nosso apoio e companhia, Buquingon estamos ao dispor de vossa graça, Saem, Sena segunda, Uma quarto no palácio, Entra a velha duquesa de York com os dois filhos de Clarence, Menino vovó, Dizei-nos, Nosso pai está morto, Duquesa não, Menino, Menino e por que é que chorais constantemente, Bateis no peito e murmurais chorando, Ó Clarence, Ó meu filho desgraçado, Menino por que olhais para nós ansiosamente, Chamai-nos órfãos, Pobres infelizes, Se o nosso nobre pai ainda está vivo, Duquesa meus lindos netos, Vocês dois se enganam, Eu lamento a doença do meu rei, Temo-lhe a morte, E não a de seus pais, Seria mago a avã por quem já foi, Menino então, Vovó, Concluís que está morto, O rei, Meu tio, É o culpado disso, Deus há de castigá-lo, E eu, Insistente, Hei de rogar em pressas todo dia, Menino e eu também, Duquesa calma, Crianças, Calma, O rei os ama, Inofensivos, Puros, Inocentes, Vocês não podem nem imaginar, Quem causou a vil morte de seu pai, Menino podemos, Sim, Vovó, O bom tio Gloucester, Diz que o rei, Por empenho da rainha, Inventou mil razões para prendê-lo, E falando-me assim, Ele chorava, Me lamentava e me beijava a face, Pediu-me que o quisesse como um pai, E disse que me amava como a um filho, Duquesa o embuste, Pode usar formas amáveis, E a face da virtude esconde o vício, E meu filho, Aí está minha vergonha, De meu peito não herdou a maldade, Menino achais que meu tio mentiu, Vovó, Duquesa, Sim, Menino, Menino não posso acreditar, Que ruído é esse? Entram a rainha Elizabeth, Com os cabelos soltos sobre as orelhas, Riveros e dorsete, Atrás dela, Elizabeth, Quem me impedirá de lamentar-me, Chorar minha desgraça e atormentar-me, Estou cheia de pavor contra minha alma, Tornando-me inimiga de mim mesma, Duquesa, Porque uma tal cena de impaciência, Elizabeth para falar de uma trágica violência, Teu filho Eduardo, O nosso rei, Morreu, Porque crescem os galhos sem raízes, Porque não secam folhagens sem seiva, Para viver, Chora, Para morrer, Se breve para que nossas almas, Junta dele, Qual ala dos vassalos o acompanhem, Para o seu reino de perpétua noite, Duquesa tenho tanto direito a tomar água, Quanto tinha o teu nobre e real marido, Eu chorei um marido bom e honrado e vivi de mirar suas imagens, Mas hoje dois espelhos que o mostravam foram quebrados pela morte ignara, E eu, Por consolo, Tenho um falso espelho que fere refletindo minha vergonha, Tu és viúva, Mas também és mãe e guardas o conforto de teus filhos, Mas a morte arrancou-me o meu esposo e tomou-me as muletas de meus braços, Clarence e Eduardo, Oh, Por que razões, Sendo tua dor metade da que eu sofro, Cabe a mim sufocar-te a queixa e o pranto, Menino minha tia, Não chorastes nosso pai, Como podemos nós chorar convosco? Menina nossa, A orfandade não vos trouxe pranto, Seja vossa, Vives também sem lágrimas, Elizabeth não quero ajuda para os meus lamentos, Não sou estéreo para aparir queixumes, Todas as fontes correm aos meus olhos para que eu, Que nasci na lua de águas, Espalhe o pranto meu e afogue o mundo, Aí, Choro o meu marido, O meu Eduardo, Crianças aí, Pelo nosso pai, Pelo Lorde Clarence, Do que exapor ambos, Ambos meus, Eduardo e Clarence, Elizabeth que é um paro tinha eu, Eduardo é morto, Crianças nós só tínhamos Clarence, Que morreu, Do que exa eu tinha os dois, Apenas, E se foram, Elizabeth nunca viúva sofreu perda tão dura, Crianças nunca órfãos sofreram perda tão dura, Do que exa nunca mamãe sofreu perda tão dura, Aí de mim, Sou a mãe dessas desgraças, Vossa doce reparte, Não a minha, Ela chora Eduardo, Bem como eu, As crianças, Como eu, Choram por Clarence, Eu choro por Eduardo, Essas crianças, Não, Todos três, Sobre mim, Três vezes triste, Derramai vossas lágrimas, Eu quero nutrir com queixas, Esta imensa dor, Dorcete e reconfortai-vos, Mãe, Deus não aprova, Que recebais seus atos com a revolta, Em coisas deste mundo, Em gratidão pagar de má vontade, O que lhe empresta com generosa mão, E, Certamente, E ainda pior opor-se aos céus que cobram a dívida real que concederam, Reverse senhora, Reflita, Qual mãe zelosa, No vosso jovem filho, Sim, Chamai-o, E coroaio, É o vosso consolo, Enterrai vossa dor na tumba real e olhai com alegria o trono vivo, Entram Ricardo, Buckingham, Stanley, Astings, Hatchcliffe e outros, Ricardo consolaivos, Irmã, Todos sofremos ao ver que as extinguiu a nossa estrela, Mas ninguém cura o mal por lamentá-lo, Senhora minha, Peço-vos perdão, Eu não vos vira, Humilde, De joelhos peço-vos benção, Ajoelha-se, Do queis a Deus te abençoe, E ponha no teu peito caridade, Obediência, Amor, Justiça, Ricardo amém, Levanta-se, A parte, E me transforme num bom velho até a morte, Essa é a ambição das mães, É um milagre que eu não tenha dito, Buckingham tristes príncipes e infelizes pares, Que suportais o peso deste luto, Regozijai-vos nesse mútuo amor, Conquanto esteja morta a real Seara, Vemos madura a Seara de seu filho, O rancor de feridos corações foi recomposto, E sua novel paz deve ser preservada com carinho, Julgo por bem que, Com pequeno secto, Venha logo de Ludlow o jovem príncipe, Aqui pra Londres, Para ser coroado, Reverse porque com pouco secto, Meu Lorde, Buckingham porque senão, Indo um enorme secto, A ferida recente, Ou a malícia, Correria o perigo de se abrir, Estando o estado ainda sem governo, Cada cavalo ostenta as próprias rédeas, E pode galopar para onde queira, Assim, Com esse perigo, As aparências, Penso eu, Devem ser bem resguardadas, Ricardo o rei nos deu a paz entre nós todos, E esse acordo está firme e forte em mim, Reverse também em mim, Creio que em todos nós, Conquanto, Sendo tudo tão recente, Não deva parecer que há dissensões entre nós, Como apraza muita gente, Por isso, Penso como o nobre Buckingham, Que é melhor pouca gente vir com o príncipe, Astings, Estou de acordo, Ricardo assim seja, Decidamos quem vai, Devem ir bem rápido para Ludlow, Senhora, E vós, Irmã, Irei conosco dar a vossa opinião neste assunto, Elizabeth e duquesa de todo o coração, Saem todos, Menos Buckingham e Ricardo, Buckingham senhor, Seja quem for que vá com o príncipe, Por Deus, Que não fiquemos para trás, Pois aproveitarei a ocasião para, Conforme o que já combinamos, Separar os parentes da rainha do príncipe, Ricardo o homem ou sósia, Meu conselho, Oráculo, Profeta, Caro primo, Eu, Qual criança, Seguirei teus passos, A Ludlow, Não fiquemos para trás, Saem, Sena terceira, Uma rua de Londres, Entram dois cidadãos, Que se encontram, Primeiro cidadão, Bom dia, Meu vizinho, Vai correndo, O dois cidadão, Eu juro que não sei o que há comigo, Ouviu a grande nova, Primeiro cidadão, O rei morreu, O dois cidadão, Más notícias, Por Deus, Nunca vem boas, Tenho medo que o mundo esteja louco, Entra outro cidadão, Terceiro cidadão, Deus vos ajude, Um cidadão, Deus vos dê bom dia, O três cidadão, Ainda corre a notícia do bom rei, O dois cidadão é verdade, Senhor, Deus nos ajude, O três cidadão, Vamos ver este mundo perturbado, Um cidadão não, Deus fará com que nos reine o filho, O três cidadão aí da pátria, Que é reino de criança, O dois cidadão, Desta esperança de governo, Na sua infância, Amparou um conselho, E quando já for homem, Por si mesmo, Sem dúvida, Ele será a bom governante, Primeiro cidadão, Assim foi feito, Quando Henrique VI, Foi sagrado em Paris, Aos nove meses, Terceiro cidadão, Ficou o estado assim, Não, Não, Amigos, Deus sabe, Que o país, Naquele tempo, Teve um sábio conselho, E então, O rei tinha virtuosos, Tios protegendo-o, Primeiro cidadão, Oressa, Este também, Por pai e mãe, Terceiro cidadão, Melhor se fossem todos, Por seu pai, Ou nenhum existisse desse lado, Pois todos desejarão, Ser mais próximos, E isso nos tocará, Salvo se Deus o impedir, Gloucisteira perigoso, E os filhos da rainha, E seus irmãos, Se eles fossem mandados, Não mandantes, Esta nação podia florescer, Primeiro cidadão, Nada de medos, Pois que tudo se arranjará, Pela melhor maneira, Terceiro cidadão, Se há nuvens, É prudente preparar-se, Para a chuva, Se as folhas vão caindo, É o inverno, Se o sol se põe, É noite, Tempestades prometem destruição, Talvez vá bem, Mas se Deus assim quer, É mais que espero, Ou do que merecemos, Segundo cidadão, Eu vejo os corações cheios de medo, Não se troca palavra, Com um só homem, Que não pareça ansioso, E preocupado, Terceiro cidadão, Em dias de mudança, Assim é a vida, Por um divino instinto, Nosso espírito adivinha o perigo, Isso acontece, Quando a água cresce, Antes da tempestade, Mas confiemos em Deus, Aonde vais, Segundo cidadão, Pois não fomos chamados pelos juízes, O treze cidadão, Eu também, Vou fazer-lhes companhia, Saem, Sena quarta, Londres, Um aposento no palácio, Entra um arcebispo de York, O jovem duque de York, A rainha Elizabeth e a duquesa de York, Arcebispo ontem à noite, Estavam em Stony e Stratford, Hoje à noite estarão em Northampton, Amanhã ou depois aqui estarão, Duquesa, Meu coração ameceia ver o príncipe, Já deve ter crescido muito mais, Elizabeth dizem que não, E que meu filho de York, Quase já o passou em crescimento, E orco a mãe, Eu não queria que assim fosse, Duquesa, Porque, Meu neto, É sempre bom crescer, E orco uma noite, Vovó, Quando se hávamos, Tio Riverus admirou-se, De como cresci mais que meu irmão, Tio Gloucester disse, As pequenas plantas são graciosas, As ervas mais daninhas são maiores, Desde então eu quisera ser mais lento, As doces flores crescem devagar, Enquanto as ervas mais crescem depressa, Duquesa talvez, Porém jamais se deu com ele, Aquilo que objetou para o seu caso, Ele em criança sempre foi mirrado, Tão lento no crescer, Tão vagaroso, Que, Sendo assim, Devia ser gracioso, Arcebispo certamente o é, Minha senhora, Duquesa eu espero, Mas duvido, Como mãe, E orco se acaso disso me tivesse lembrado, Teria escarnecido do meu tio sobre sua altura, Como fez da minha, Duquesa como, Meu jovem, O que lhe diria, E orco dizem que ele cresceu tão de repente, Que já mordia um pão logo ao nascer, Eu só ganhei um dente com dois anos, Seria bem modaz a brincadeira, Duquesa e diga cá, Quem lhe contou tal xiste, E orco sua ama, Minha avó, Duquesa sua ama, Nasceste e já estava morta, E orco se não foi ela, Então não sei quem foi, Elizabeth não fale tanto, Tenha compostura, Duquesa não vos zangueis, Senhora, Com o menino, Elizabeth as paredes tem ouvido, Então um mensageiro, Arcebispo um mensageiro, Que novas nos trazes, Mensageiros são tão más notícias, Senhor, Que me faz mágoas, Só trazê-las, Elizabeth e o príncipe, Mensageiro está bem e com saúde, Duquesa que notícias, Então, Mensageiro, Lorde Riveros e Lorde Grey foram mandados presos, Para a panfrete, Com Sir Thomas Valgan, Duquesa mas quem os condenou, Mensageiros, Poderosos duques de Gloucester e de Buckingham, Elizabeth e que ofensa cometeram, Mensageiro, Já vos disse tudo o que sei e posso divulgar, Porque foram os nobres condenados, Não pude conhecer, Minha senhora, Elizabeth e de mim, Vejo a ruína desta casa, O tigre avança sobre a frágil corça, A tirania atira-se e se arroja sobre o inocente trono que está vago, Bem-vindos, Sangue, Destruição e morte, Vejo, Como num mapa, O fim de tudo, Duquesa malditos dias de disputa e ódio, Quantos de vós passastes aos meus olhos, Meu marido morreu pela coroa, Meus filhos, Quantas vezes sacudidos pela sorte, Vencendo ou derrotados, Cabendo-me, Por vez, Rir ou chorar, E depois de seguros, Superadas as domésticas rixas, Eles mesmos conquistadores, Se guerrearam todos, Irmão com o próprio irmão, Sangue com sangue, Um contra o outro, Ó coisa indigna e horrível, Cessa de vez com isso, O traje absurdo, Ou deixa-me morrer, Fugindo à morte, Elizabeth vem, Meu filho, Tomemos santuário, Senhora, Adeus, Do que esperai, Vou convosco, Elizabeth e não há motivo, Arcebispo é bom e diz, Senhora, E levai vossos bens, Vosso tesouro, De minha parte, Eu rendo a vossa graça, O selo de meu cargo, Em vossas preces lembrai-me, Como eu lembro a vós e os vossos, Vinde, Eu vos levarei ao santuário, Ponto 4 saem, Ato 3C na primeira, Londres, Uma rua, Soam as trombetas, Entram o jovem príncipe Eduardo, Ricardo, Buckingham, O cardeal Boashear, Catesby e outros, Buckingham, Bem-vindo a Londres, Vossular, Meu príncipe, Ricardo, Bem-vindo, Caro primo e soberano, A dura viagem fez-te melancólico, Príncipe não, Tio, Foram minhas aflições que a fizeram pesada e tediosa, Quero mais tios para me receber, Ricardo doce príncipe, Teus puros, Verdes anos não te mostraram todos os enganos do mundo, Ainda não sabes distinguir, Na aparência de um homem, O que de oculto, Só Deus sabe, Lhe vai no coração, Esses tios que queres são nocivos, Deste ouvidos a sua fala suave, Mas não viste o veneno no seu peito, Que Deus te livre dos falsos amigos, Príncipe falsos amigos, Nunca o foram eles, Ricardo prefeito de Londres vem saudar-te, Entram o prefeito e seu secto, Prefeito Deus vos abençoe com saúde e alegria, Príncipe meu Lorde, Eu lhe agradeço, Como a todos, Pensei que minha mãe e uma New York viassem encontrar-nos no caminho, Sai o prefeito com secto, Que preguiçoso é Astings, Que não chega para dizer-nos se eles vêm ou não, Entra a Lorde Astings, Buquim goelo que chega, Molhado de suor, Príncipe bem vindo, Então, A minha mãe está vindo, Astings, Por que razão Deus sabe, Mas eu não, A rainha tua mãe e teu irmão foram buscar asilo, O terno príncipe quisera vir comigo ao vosso encontro, Mas vossa mãe a força o impediu, Buquim goelo que decisão estranha e impertinente a dela, Cardeal, Que vossa graça faça com que ela mande o duque de York juntar-se ao príncipe irmão, Neste momento, Se ela negar, Lorde Astings, Vá com ele e a força o arranque a seus ciumentos braços, Cardeal Lorde Buquim go, Se a minha humilde fala consegue tirar o York de sua mãe, Logo o trarei aqui, Mas se inflexível ela for ao meu rogo, Deus me livre de infringir o sagrado privilégio do santuário, Nada neste mundo me faria incorrer em tal pecado, Buquim go, Senhor, Sois insensível e obstinado, Cheio de cerimônia e tradição, Porém, Dada a baixeza destes tempos, Fazê-lo vir não ferem o santuário, Os benefícios são garantidos aos que fizeram por necessitá-los e aos que, Com argúcia, Os solicitaram, Nenhum dos dois é o caso desse príncipe, Que não pode, Portanto, Ter direitos, Trazendo quem jamais devia entrar não quebrais privilégio nem promessa, Santuário, Que eu conheço, É pra homens, Criança e santuário eu nunca vi, Cardeal desta vez convenceste os meu espírito, Vamos, Lorde Astings, Quereis vir comigo? Astings irei, Senhor, Príncipe fazenho o mais depressa que pudertes, Sai o Cardeal e Astings, Diz-me, Tio Gloucester, Vindo nosso irmão, Até a coroação, Onde pousamos, Ricardo aonde preferir o real desejo, Por uns dois dias posso sugerir que sua Alteza repouse na torre, Para depois fazer a sua escolha de um lugar que lhe dê maior prazer, Príncipe de todos, Não gosto nada da torre, Foi Júlio César que a mandou erguer, Buckingham foi ele que iniciou a construção, Que desde então, Em várias outras eras, Foi sucessivamente reformada, Príncipe, Isso consta de arquivos, Ou é lenda que passa de areia, Que ele a ergueu, Buckingham consta de arquivos, Meu gracioso Lorde, Príncipe, Pois mesmo que não fosse registrado, Eu penso que a verdade, Sempre viva, Seria propagada pelos tempos, Até o próprio dia do juízo, Ponto Ricardo a parte, Quem é sábio tão jovem morre cedo, Príncipe que dizes, Meu tio, Ricardo que nunca morre a fama do que é sábio, A parte, Como o demônio da iniquidade, Eu brinco com o sentido do que digo, Príncipe Júlio César foi um homem famoso, Que com valor enriquecia o espírito, Do qual sempre nutriu o seu valor, Um vencedor assim não é vencido, Pois se hoje é morto vive em sua fama, E eu lhe garanto, Primo Buckingham, Buckingham garante o que, Gracioso senhor, Príncipe se eu viver até de fato ser um homem, Farei valer nosso direito a França, Eu morrerei soldado, Sendo rei, Ricardo a parte, Verão que chega logo, Logo acaba, Buckingham em boa hora, Chega o duque de York, Entra um jovem York, Astinze e Cardeal, Príncipe Ricardo, Como vai, Querido irmão, York bem, Meu senhor, Assim devo chamá-lo, Príncipe eu sei, Irmão, Pra sua e nossa dor, Morreu quem soube usar tão bem o título que, Morto ele, Perde em majestade, Ricardo como passa, Meu primo, Lorde de York, York bem, Caro tio, Vós a mim dissestes que a erva mata em fácil crescimento, Meu irmão cresceu muito mais que eu, Ricardo é verdade, Senhor, York por isso é mau, Ricardo ó meu primo, Eu não devo dizer tal, York então considera mais que a mim, Ricardo sendo soberano, Ele me governa, Mas teu poder sobre mim é o de parente, York meu tio, Quer ceder-me esse punhal, Ricardo meu punhal, Prime, Com prazer, Príncipe mendiga, Irmão, York de meu tio, Que eu sei que me dará, Sendo brinquedo, Não lhe custa dar, Ricardo prenda maior, Daria ao jovem primo, York maior, Então é a espada que vai dar, Ricardo daria, Se não fosse tão pesada, York vejo que vais fazer presentes leves, Coisas pesadas negais ao pedinte, Ricardo é muito peso para sua graça, York é um peso que eu carrego com leveza, Ricardo quer minha arma, Meu pequeno Lorde, York seria assim meu agradecimento, Ricardo assim, Como? York pequeno, Príncipe o Duque de York é muito respondão, Meu tio tem paciência em suportá-lo, York mais ainda em ser o meu suporte, Humano, Tio, Recide nós dois, Por ser eu pequenino como um mico, Acha que devo andar sobre os seus ombros, Buckingham a parte, Para as tins, Conquego desarraciocina ele, Mitigando a chacota com seu tio, Caçua prontamente de si mesmo, Tão vivo e tão criança, É formidável, Ricardo quer prosseguir agora, Meu senhor, Eu e o meu caro primo Buckingham, Vamos ver sua mãe para suplicá-lhe, Que na torre lhe dê as boas-vindas, Ponto York o quê? Senhor, Pretende ir para a torre? Príncipe assim o quero, Meu Lorde protetor, York não dormiria tranquilo na torre, Ricardo o que poderia temer por lá, York ora, O fantasma erado do tio Clarence, Vovó me disse que o mataram lá, Príncipe pois eu não temo tios falecidos, Ricardo nem aqueles que vivem, Eu espero, Príncipe se estão vivos, Não tenho que temê-los, Vamos, Senhor, Com o coração pesado, Pensando neles, Eu irei à torre, Clarenada, Saem todos, Menos Ricardo, Buckingham e Catesby, Buckingham não acha que esse orc, Tão falador, Foi incensado pela mãe, Astuta, Para que o escarnecesse desse modo, Ricardo sem dúvida, É garoto perigoso, Vivo, Engenhoso, Esperto, Decidido, É a mãe tal qual, Da testa até os pés, Buckingham deixa-os descansar, Catesby, Vem cá, Tu fazes parte a fundo, Deste pacto, E guardarás segredo deste intento, Ponto conheces as razões que nos norteiam, Não julgas que será tarefa fácil, Trazer Lorde Astings para o nosso lado, Que quer ver instalado o nobre duque, No trono real desta famosa ilha, Catesby ele amou tanto o pai, Quanto ama o príncipe, Nada o fará voltar-se contra ele, Buckingham o que pensas de Stanley, Pode vir, Catesby ele fará em tudo como Astings, Buckingham então, Faz o seguinte, Caro Catesby, Um pouco assim de longe, Sonda Astings, Vê como ele recebe nossa ideia, Convoca-o amanhã para ir à torre, Fazer os planos da coroação, Se vês que está sensível ao projeto, Dá-lhe coragem, Mostra-lhe as razões, Se o vírus frio, Avesso, Sem vontade, Mostra-te assim também, Corta a conversa, E me informa da inclinação dele, Pois amanhã teremos dois conselhos, Nos quais também terás uma função, Ricardo diga a Lorde, Olhe um que o saúdo, E digo que o velho grupo de seus adversários, Em ponfrete amanhã será sangrado, E pede-lhe que, Alegre com a notícia, Dê outro doce beijo na senhora Chore, Buckingham bom, Catesby, Conduz firme esse negócio, Catesby senhores meus, Farei do meu melhor, Ricardo teremos logo uma palavra tua, Catesby tereis, Me Lorde, Ricardo em Crosby com certeza, Hás de encontrar-nos, Sai Catesby, Buckingham amigo, O que então faremos nós, Se Lorde Astings não entra no complô, Ricardo cortamos-lhe a cabeça, Algo faremos traço, E olha, Quando eu for rei, Podes pedir-me o condado de Ereford, Mais os bens que pertenciam a meu irmão, O rei, Buckingham reclamarei sem falta essa promessa, Ricardo que com prazer por mim será cumprida, Vamos logo cear, Porque mais tarde é esta trama que vamos digerir, Sai, Cena segunda, Diante da casa de Lorde Astings, Entra um mensageiro, Para a porta de Astings, Mensageiro batendo, Me Lorde, Me Lorde, Astings de dentro, Quem bate, Mensageiro alguém da parte de Lorde Stanley, Astings de dentro, Que horas são, Mensageiro já bateram as quatro, Entra Astings, Astings Lorde Stanley não consegue dormir, Mensageiro assim creio, De acordo com o recado, Primeiro, Ele ao senhor se recomenda, Astings e então, Mensageiro então ele o avisa que esta noite sonhou que o javale cortou-lhe o elmo, E que, além disso, Há hoje dois conselhos e que um deles podem ser tramadas coisas que, No outro, Ambos farão mal, Assim, Quer conhecer sua vontade, Se quer, Como ele pensa, Montar logo, Cavalgando os dois juntos para o norte, Evitando o perigo que adivinha, Astings vai, Camarada, Volta ao teu patrão, Diz-lhe que nada tema dos conselhos, Ponto a sua honra e a mim estão de um lado, E do outro lado o meu amigo Catesby, Nada ali pode haver que nos atinja de que este não me dê conhecimento, Diz-lhe que seus receios são ingênuos, E quanto ao sonho, Espanta-me que seja tão fraco para crer em pesadelos, Fugir do javale antes que ataque seria incentivá-lo a perseguir-nos quando talvez nem lhe ocorresse a ideia, Vai, Diz ao teu senhor que venha ver-me, Iremos logo, Juntos, Para a torre, Ver com bem nos recebe o javale, Mensageiro eu irei repetir-lhe o que me diz, Sai, Entra Catesby, Catesby bons dias, Meu amigo e nobre lord, Astings bom dia, Catesby, Como madrugou, Que novidades, Nesta terra inquieta, Catesby de fato nosso mundo está sem calma e só se firmará, Segundo eu penso, Se Ricardo ostentar o emblema real, Astings o emblema real, Tu falas da coroa, Catesby sim, Meu bom lord, Astings antes ter a cabeça desse apadado que ver a coroa tão malposta, Mas julgaste o que lhe a tem em mira, Catesby por minha vida, E espero teu apoio para auxiliá-lo nessa magna empresa, Para isso aqui te envia boa nova, Que hoje mesmo serão decapitados em ponfrete os parentes da rainha, Astings não me causa desgosto tal notícia, Porque eles sempre foram contra mim, Mas dar meu voto para coroar Ricardo, Barrando os descendentes do meu rei, Deus sabe que não o farei até a morte, Catesby Deus te conserve nesse nobre espírito, Astings, Mas e de rir daqui a 12 meses, Por viver para poder ver a tragédia de quem lançou meu amo contra mim, Antes de envelhecer mais 15 dias enterrarei alguns que não esperam, Catesby é terrível morrer, Meu bom senhor, Sem esperar, E sem estar preparado, Astings é monstruoso, Mas é o que acontece com Rivers, Valgan, Gray, E outras pessoas que julgam estar a salvo, Qual nós dois, Que, Como sabes, Somos estimados do magnífico Ricardo e de Buckingham, Catesby ambos fazem de ti grande conceito, A parte, Tão grande que lhe querem a cabeça, Astings sei que fazem, E o tenho merecido, Entra Stanley, Que é isso, Homem, Não trazeis a lança, Temeis o javali e andais sem armas, Stanley bons dias, Meu senhor, Bons dias, Catesby, Podeis brincar, Mas pela Santa Cruz não me agradam conselhos divididos, Astings senhor, A minha vida me é tão cara como a vossa vos é, E nunca estive tão certo disso como estou agora, Se não sentisse plena segurança estaria triunfante como estou, Stanley e os nobres que partiram para Ponfretes saíram tão seguros e contentes, Não tendo mesmo nada a desconfiar, E, Contudo, De pressa veio o raio, Esse golpe de ódio me preocupa, Oxalá o meu medo seja tolo, Vamos à torre, O dia já vai alto, Astings vamos, Vamos, Sabes já que esses lords hoje mesmo serão decapitados, Stanley e leais, Usavam as suas cabeças melhor que muitos outros, Que os acusam, Sabem usar, Secure, Os seus chapéus, Mas vamos, Meu senhor, Vamos embora, Entra um mensageiro, Astings irei após falar com este camarada, Sai Stanley e Catesby, Então, Como vai para ti o mundo, Mensageiro melhor, Porque o senhor assim pergunta, Astings, Quanto a mim, Vou melhor neste momento do que da última vez que nos vimos, Eu ia prisioneiro para a torre, Por sugestão de amigos da rainha, Mas hoje, Guarda isto para ti traço, Hoje esses inimigos vão à morte, E eu me sinto melhor do que nunca, Mensageiro Deus o concebe assim, Astings, Obrigado, Bebe com isto a minha saúde, Dá-lhe uma bolsa com dinheiro, Mensageiro muito obrigado a vossa senhoria, Sai, Entra um padre, Padre feliz encontro, Fogo imenso em vê-lo, Astings obrigado, Sir John, De coração, Estou lhe devendo pelo que me fez, Venha sábado e hei de pagar-lhe a dívida, Segreda a seu ouvido, Entra Buckingham, Padre estarei esperando vossa senhoria, Sai, Buckingham conversando com um padre, Meu senhor, Isso é para os amigos lá em Pãofrete, Não creio que se queira confessar, Astings tem razão, Quando vi o santo homem, Esses nomes vieram-me ao espírito, Vai dirigir-se a torre, Buckingham sim, Senhor, Mas não posso demorar-me, Eu voltarei antes do meu amigo, Astings é possível, Pois eu lá irei jantar, Buckingham a parte, Sear também, Embora não o saiba, Vamos, Então, Astings estou ao seu dispor, Sai, Cena terceira, Castela de Pãofrete, Entra Sir Richard Hatchcliffe, Com alabardas, Conduzindo o reverse, Grey e Valgan para a morte, Hatchcliffe vinde, Trazei aqui os prisioneiros, Reverse Richard Hatchcliffe, Deixar que vos diga que hoje aqui vereis morrer um súdito por verdade, Dever, E lealdade, Grey Deus guarde o príncipe de vossa corja, Sois todos gente vil e sanguinária, Valgão vivereis para chorar o que fazeis, Hatchcliffe depressa, Vossas vidas terminaram, Reverse o Pãofrete, Ó prisão sanguinolenta, Fatal aos nobres pares da Inglaterra, Dentro destas muralhas criminosas foi Ricardo II trucidado, E para a maior fama de teus crimes, Nossos sangue inocente bebês hoje, Grey cai sobre nós a maldição de Margarete, Aqui, Qual louca, Lançou contra as Tings, E contra nós, Por termos assistido Ricardo, Impune, Assassinar seu filho, Reverse, Ela maldiçoou Ricardo e Bookingon, E depois as Tings, Ó lembrai-vos, Deus, De ouvir seus rogos contra eles também, E quanto a minha irmã e seus dois princípios, Que vos baste, Meu Deus, O nosso sangue fiel, Injustamente derramado. Raticliffe apressai-vos, Chegou a hora da morte, Revez vamos, Grey, Valgan, Aqui nos abracemos, Adeus, Até nos vermos lá no céu, Saem, Cena 4, Londres, A torre, Entra um Bookingon, Stanley, As Tings, O bispo de Eli, Raticliffe, Loveu, Com outros à mesa, As Tings nobres pares, A causa deste encontro, É marcarmos a nova coroação, Falai, Por Deus, Quando será o dia, Bookingam está tudo pronto para a cerimônia, Stanley tudo pronto, Só falta indicação, Bispo então julgo amanhã um belo dia, Bookingam alguém sabe o que pensa o protetor, Quem está mais perto do sereno duque, Bispo eu penso que ninguém mais que o senhor, Bookingam quem, Eu, Senhor, Eu lhe conheço o rosto, Mas ele não conhece os meus sentimentos, Mais do que os vossos, E quanto aos dele, Ignoro-os tanto quanto vós os meus, Lorde As Tings, Ele e vós são bons amigos, As Tings sou grato por saber que ele me estima, Mas sobre a coroação e seus projetos eu não sondei sua alma, Nem, Acaso, Ele me disse o que é sobre isso, Pensa, Mas vós, Meus nobres lords, Fixai o dia, E vos darei meu voto pelo duque, O que será bem recebido, Eu creio, Bispo em boa hora eis que chegue o duque, Entra Ricardo, Ricardo, Nobres primos e lords, Muito bom dia, Dormi mais que devia, Mas espero que minha ausência não tenha impedido as conclusões que deviam ser tomadas, Ponto Bookingam se não viesses assim, Tão a propósito, As Tings faria aqui vosso papel, Votando, Isto é, Pela coroação, Ricardo ele, Mais que ninguém, Podia usá-lo, Pois me ama e me conhece muito bem, Meu Lorde de ali, Estive a pouco em Oborn, E vi lindos morangos em sua horta, Peço-lhe que me mande vir alguns, Bispo pois não, Meu Lorde, De todo o coração, Sai, Ricardo meu primo Bookingam, Uma palavra, Levo a parte, Cates Bisson do A Sting sobre o caso, E viu que o nosso amigo é tão teimoso, Que prefere perder sua cabeça, Consentir que o filho de seu senhor, Assim conceba a sua lealdade, Perca a realeza e o trono da Inglaterra, Bookingam sai o momento, Que eu irei contigo, Sai Ricardo, Seguido por Bookingam, Stanley não marcamos ainda o grande dia, Amanhã, A meu ver, É muito cedo, Pois nem eu mesmo estou tão preparador, Quanto estaria, Com mais algum tempo, Entre o Bispo de Eli, Bispo onde está meu Lorde, O Duque de Gloucester, Já mandei vir para ele estes morangos, A Sting, Sua graça está hoje alegre e vivo, A qualquer coisa que lhe dá prazer, Pois dá bom dia sim, Tão animado, Não conheço ninguém na cristandade, Que menos dissimule amor e ódio, Pelo rosto silêncio o coração, Stanley o que sua face mostrou do coração, Conforme a alegria que hoje ostenta, A Sting ora, Que não tem mágoa dos presentes, Pois, Do contrário, Logo mostraria, Stanley eu rogo a Deus que não a tenha, Crede, Entram Ricardo e Bookingam, Ricardo dizem-me, Por favor, O que merece quem conspira, Tramando a minha morte, Condanada a magia que consegue cercar meu corpo de infernal feitiço, A Sting a afeição que vos tenho, Nobre Lorde, Me anima a reclamar nesta assembleia, A punição dos culpados, Sejam eles quem forem, Só lhes cabe a própria morte, Ricardo, Pois sejam vossos olhos testemunhas do mal que causam, Vede este meu braço descarnado, E murchando como um tronco, E a mulher de Eduardo, Essa mejeira, Unida a chore, Canalha prostituta aqui, Por bruxaria, Assim me marcou, A Sting se elas fizeram isso, Caro Lorde, Ricardo se, Protegendo a tua meretriz, Vens me falar de si, És um traidor, Cortemos-lhe a cabeça, Por São Paulo, Não jantarei sem tê-lo conseguido, Loveu e Ratcliffe, Cumpri esta ordem, Os outros, Que me estimam, Que me sigam, Saem todos, Menos as Stings, Loveu e Ratcliffe, As Stings, Pobre Inglaterra, Não choreis por mim, Pois, Tolo, Eu não fiz por evitá-lo, Stanley sonhou com o javali quebrando nossos eunos, Mas eu não quis fugir, Três vezes meu cavalo tropeçou, Quase caindo, Ao avistar a torre, Como se não quisesse aqui trazer-me, Agora eu bem queria ter um padre, E agora me arrependo de ter dito, Triunfante, Que o sangue do inimigo em confrete correria neste dia, Estando eu seguro e garantido, Oh Margaret, Tua horrível maldição, Pesa em minha cabeça desgraçada, Ponto Ratcliffe de pressa, Meu senhor, O duque espera, Deve ser breve vossa paz com Deus, Pois ele anseia por vossa cabeça, As tinguis, Oh graça transitória dos mortais, Que ambicionamos mais do que a de Deus, Quem põe sua esperança em seus favores, Vive qual marinheiro embriagado num mastro, Sempre prestes a cair nas entranhas fatais do fundo oceano, Louveu vamos, De nada valem tais clamores, As tinguis sanguinário Ricardo, Pobre pátria, Eu te predigo tempos mais nefandos que os de todos os séculos passados, Levai-me a morte, E ele a minha testa, Vai morrer breve quem hoje dá a festa, Saem, Sena quinta, As muralhas da torre, Entram Ricardo e Buckingham, Com péssimo aspecto e com armaduras amassadas, Ricardo primo, Podes tremer, Mudar de cor, Sufocar pelo meio uma palavra, Depois recomeçar, Parar de novo, Como se enlouquecesse de terror, Buckingham posso imitar perfeitamente um trágico, Falar pra trás, Olhar todos os lados, Tremer de medo ao ruído de uma palha, Simular um terror o mais completo, Fazer olhares vagos, Falsos risos, Tudo isso me obedece a qualquer hora para servir aos meus estratagemas, Mas que, Catesby saiu, Ricardo saiu, E traz coelho o senhor prefeito, Entram o prefeito e Catesby, Buckingham como se levasse um susto, Meu senhor prefeito, Ricardo muita atenção com a ponte elevadiça, Buckingham ouça um tambor, Ricardo Catesby, Vigia os muros, Sai Catesby, Buckingham senhor prefeito, Nós o trouxemos, Entram Lovell e Hatchcliffe, Com a cabeça de Astings, Ricardo cuidado, Olhar atrás, E o inimigo, Buckingham Deus de inocência nos protejam, Ricardo Hatchcliffe e Lovell, Esses são amigos, Lovell e ex a cabeça do traidor ignóbio, Astings, De quem ninguém desconfiava, Ricardo eu estimava tanto que indo choro, Tomava o pelo ser mais inocente, Que respirava neste mundo inteiro, Filo meu livro, Onde minha alma punha os seus mais reservados pensamentos, Era tão hábil, Encobrindo os vícios, Tanta virtude apresentava a todos, Que, Não fora por seu crime indisfarçável, Sua união com a mulher de choro e traço, Viveria sem sombra e suspeita, Buckingham ele foi traidor dissimulado, Poderei supor, Ou imaginar, Se não tivéssemos ainda a vida para contar, Que esse sutil traidor tinha tramado, Dentro do conselho, Assassinar-me a mim e ao duque Gloucester, Prefeito como, Ele assim fez, Ricardo pensais que somos turcos, Infiéis, Queríamos agir sem os preceitos da lei, Matando assim violentamente esse vilão, Se a urgência do perigo, A paz da pátria e a nossa segurança, Não exigissem essa execução, Prefeito agistes bem, Mereceu ele a morte, Vossas altezas foram precavidos, Dando esse exemplo, Aos vis-conspiradores, Que pudessem fazer iguais violências, Buckingham nunca olhei com bons olhos, Esse moço desde que se juntou a senhora Chore, No entanto, Não queríamos matá-lo antes que viésseis vê-lo no seu fim, Mas o zelo apressado dos amigos fez mais depressa o que determinamos, Pois seria bom se o tivessees ouvido confessar a traição que preparava, Os seus propósitos e as suas táticas, Para poder tudo isso divulgar aos cidadãos, Que estavam iludidos, Interpretando mal os nossos atos e lamentando a morte que lhe demos, Prefeito mas meu bom Lorde, Essas palavras bastam, É como se eu tivesse visto e ouvido, Tende pois, Meus amigos, A certeza de que farei saber a toda gente a justiça da vossa decisão, Ricardo por isso desejávamos que o ouvisseis evitando a censura dos maldosos, Buckingham mas, Por haveres chegado assim tarde, Credi nas intenções do que afirmamos, E assim, Senhor, Aqui nos despedimos, Sai o prefeito, Ricardo acompanha-o, Vá, Meu primo Buckingham, O prefeito com pressa se dirige ao Gildal, No momento apropriado afirma serem bastardos os príncipes, Diz que Eduardo assassinou um homem por ele dizer que faria de seu filho herdeiro da coroa real, Referindo-se, É claro, A sua casa, Fala de seus amores impudicos, Da sua bestial concupiscência, Que não poupava as filhas e as esposas dos seus criados, Sempre que os seus olhos cobiçavam de subito uma presa, Podes mesmo fazer, Se necessário, Referências à honra da família, Diz mais, Que a minha mãe foi emprenhada desse sedento Eduardo Cunyork, Meu nobre e real pai, Estava ausente, Guerreando na França, E computado o tempo que a deixara, Convenceu-se de que não era sua essa criança, Cujos traços não eram os seus traços, Mas isso só refiras vagamente, Pois, Como sabes, Minha mãe é viva, Buckingham, Ficai tranquilo, Primo, Falarei como se o prêmio auro que pleiteio fosse para mim próprio, Adeus, Milorde, Ricardo, Se tiver sucesso, Traz a todos ao castelo de Bainard, Lá estarei na perfeita e louvável companhia de santos padres e letrados bispos, Buckingham já vou, Lá pelas três ou quatro horas já terás notícias minhas do grudão, Sai, Ricardo vai, Lovell, Vai depressa ao doutor, Chá, Para Hattcliffe, Vai to Alfred Penker, Peçam a eles que dentro de uma hora venham ter comigo no castelo de Bainard, Sai Lovell e Hattcliffe, Agora darem ordens reservadas para que se escondam as crias de Clarence, E para deixar bem claro que ninguém pode chegar nem perto dos dois príncipes, Sai, Cena sexta, Londres, Uma rua, Entra um escrivão, Com papel na mão, Escrivão que bela letra usei na acusação do bom Lorde Astin, Que irá ser lida ainda hoje em São Paulo, É muito estranho, Gastei onze horas para transcrevê-la, Pois Cates Bia mandou ontem à noite, E a Minuta exigiu todo esse tempo, Contudo, À cinco horas, Mais ou menos, Astin ainda vivia em liberdade, Sem qualquer acusação ou suspeita, Que mundo é o nosso? Quem será tão tulo que não veja tão palpável artifício? Mas quem terá coragem para dizê-lo? O mundo é mau, E tudo está perdido se dizer a verdade é proibido, Sai, Cena sétima, Castela de Bainardi, Entram Ricardo e Buckingham, E se encontram, Ricardo então, Que diz o povo por aí, Buckingham pela sagrada Santa Mãe de Cristo, O povo está calado, Nada diz, Ricardo tocaste na questão da bastardia, Buckingham toquei, E em seu amor com Lady Lucie, E em seu contrato preparado em França, Na sedente ambição de seus desejos, Na violência exercida com as mulheres, Na tirania com pequenas coisas, Na própria bastardia do seu berço, Pois nasceu quando o pai estava na França, Não tendo o menor traço da família, E lembrei logo que, Com sangue puro, És o retrato vivo de teu pai, Na fome e na nobreza das ideias, Ponto e vírgula, Recordei tuas vitórias na Escócia, Teu batalhar na guerra, Teu talento para guiar na paz, Tua humildade, Enfim, Nada esquecido que pudesse favorecer-te o plano, E, Terminando, Para encerrar com brilho o meu discurso, Pedi que quem amasse a sua terra desse um viva a Ricardo, Nosso rei, Ricardo e o fizeram, Buquingon juro por Deus que não disseram nada, Mas, Como estátuas mudas, Como pedras, Olharam uns para os outros, Muito pálidos, Vendo isso, Reprendi-os, Perguntando ao prefeito as razões de tal silêncio, Respondeu-me que o povo não costuma ouvir novas, Senão na voz do arauto, Pois fiz com que ele repetisse tudo, E ele o fez, Pondo sempre uma ressalva, Assim falou o duque, O duque pensa mais nada e acrescentou que fosse seu, Quando calou, Alguns dos meus sequazes, No fim da sala, Erguendo seus bonés, Gritaram viva o rei, Viva Ricardo, Então tomei vantagem desses poucos, Obrigado, Senhores, Bons amigos, Esses aplausos e alegres gritos provam vosso juízo e amor ao duque, E isso dizendo, Retirei-me, E vim, Ricardo mas que rochedos mudos, Não falaram, Nem virão o prefeito e seus colegas, Buckingham ele está aqui, Vê se te mostras tímido, Não o receba, Se não for vital, Toma na mão um livro de orações, Só entra acompanhado de dois padres, Sobre o que vou fazer um bom sermão, Não cedas facilmente ao nosso rogo, Faz qual uma donzela, Negue e aceita, Ricardo se tu te empenhas tanto em convencer-me, Quanto eu em dizer não da minha parte, Estou certo que o sucesso será nosso, Buckingham agora, Sobe, O prefeito já vem, Sai Ricardo, Entra um prefeito, Vereadores e cidadãos, Sede bem-vindo, Lorde, Estou à espera, Porém o duque não quer ver ninguém, Entra Catesby, Que diz o duque ao meu pedido, Catesby, Catesby ele manda pedir, Meu nobre Lorde, Que amanhã venha vê-lo, Ou outro dia, Ele está com dois reverendos padres, Entrega as preces e a meditação, E nada há neste mundo que o desvia dos seus piedosos, Santos exercícios, Buckingham volta, Bom Catesby, Ao nosso nobre duque, Diz-lhe que eu, O prefeito, E alguns senhores, Com altos desígnios sobre assunto sério, Que tenham visto o bem-estar geral, Viemos ouvir-lhe a saber a opinião, Catesby irei dizer-lhe imediatamente, Sai, Buckingham não é nenhum Eduardo esse, Meu Lorde, Não se acha recostado em leito, Escuso mais de joelhos e em meditação, Não goza com impudicas cortesas, Mas conversa com sábios e doutores, Não dorme, Nem engorba o corpo mole, Mas reza, Reverenciando a alma serena, Feliz seria a pátria, Se esse príncipe tomasse para si o seu governo, Mas não creio que aceite a nossa ideia, Prefeito Deus não permita que ele diga não, Buckingham é o que temo, Entra Catesby, Eis que volta Catesby, Então, O que responde sua alteza, Catesby o duque não compreende que motivo pode trazer aqui tão grande grupo sem que fosse avisado, E até receia que nutram maus desígnios contra ele, Buckingham lamento que meu primo assim suspeite de mim, Que eu possa acaso ser-lhe adverso, Por Deus, Com nobres intenções viemos, Assim, Volta de novo em nosso nome, Sai Catesby, Quando homens tão predosos e devotos estão com o rosário, É cruel interrompê-los, Tão doce é a hora da meditação, Entra Ricardo, Ao alto, Entre dois bispos, Volta Catesby, Prefeito Masvede, É o duque, Entre dois sacerdotes, Buckingham dois esteios da fé de um bom cristão, Que o defendem dos erros da vaidade, E, Vede, Há um breviário em sua mão, Verdadeiro ornamento de um devoto, Plantageneta, Bom e doce príncipe, Prestai ouvidos ao nosso pedido, Perdoai termos vindo interromper o vosso ardente zelo de cristão, Ricardo Milord, Não há motivo para desculpas, Eu é que deveria desculpar-me, Por estar tão entregue às minhas preces, Fui descortês com essa visita amiga, Mas em que posso ser-vos agradável, Buckingham em uma ação que agradará a Deus, Como aos homens de bem da nossa ilha, Ricardo temo ter feito alguma grave ofensa, Que esta cidade veja com maus olhos, E vim censurar minha ignorância, Buckingham fizestes, Meu senhor, Prover a Deus que procurasses reparar a falta, Ricardo não seria cristão se o não fizesse, Buckingham sabei que vosso crime é recusar o alto assento do trono majestático, O cetro que empunharam vossos pais, Vosso direito antigo e hereditário, Glória real de uma real família, E entregar um rebento de outro ramo, Poluído e bastardo, Essa grandeza, Enquanto vos quedais na indiferença, Adormecido em doces pensamentos que interrompemos para o bem da pátria, Esta ilha nobre ignora as próprias forças, Sua face está marcada pela infâmia, Seu trono real cheio de viso e enxertos, E quase mergulhado na caverna do esquecimento e da destruição, Para salvá-la nós solicitamos a vossa alteza, Que se deu encargo de governar esta terra como rei, Não como protetor ou substituto, Ou qual simples feitor de qualquer outro, Mas como sucessor do mesmo sangue, Por direito de herança e nascimento, Para esse fim, Vem respeitosamente estes vossos amigos verdadeiros, Segundo o acordo com os cidadãos, Pedir-vos que atendais as nossas suplicas, Ricardo não sei se ir-me embora sem falar-vos, Ou se repreender-vos rudimente é o mais correto para mim e vós, Não respondendo, Podereis supor-me tão vaidoso que cale consentindo suportar o supremo jugo de ouro Que gentilmente vós me ofereceis, Por outro lado, Se vos repreendo parecerei ingrato aos bons amigos que me trazem tal prova de afeição, Assim, Não evitando responder-vos, E não usando a outra alternativa, Quero dizer, Definitivamente, Vossa amizade pede agradecimento, Mas não vale escolha tão grandiosa, Mesmo que não houvesse mil obstáculos, E o caminho do trono fosse aberto ao meu direito ou por meu nascimento, Eu sei que meu espírito é tão pobre, Tão grandes e sérios os meus defeitos, Que prefiro furtar-me a essa grandeza, Não sendo barco afeito a tempestades, Do que expor-me a perder-me na tormenta e afogar-me nas ondas dessa glória, Mas, Deus louvado, Eu não faço falta, Faltas faria sendo eu necessário, A árvore real deu real fruto que, Maduro com o passar do tempo, Há de bem ajustar-se ao trono real, Fazendo-nos felizes com seu reino, Deponho nele o que quereis em mim, O direito e a missão de sua estrela, Que Deus me livre de lhe arrebatar, Bookingon Milord, Isso é exagero de consciência, Vossos motivos, Fracos e triviais, Considerada a fundo a circunstância, Eduarda é filho de seu irmão, É verdade, Mas não da esposa dele, Pois foi antes prometido a Ladilu-se, Como há de confirmar a vossa mãe, Depois, Por um segundo compromisso, Uniu-se a Bona, Irmã do rei de França, Traídas ambas, Veio uma mendiga, Mãe desloucada já de muitos filhos, Viúva de beleza fenecente, Que mesmo no ocaso de seus dias, Captou o copo do olhar real, E foi-lo rebaixar-se de seu nível, Caindo numa infame bigamia, Por ela, E no seu leito dissoluto, Teve-se filho, Que chamamos príncipe, Denúncias mais amargas eu faria se, Por respeito a alguém que ainda vive, Não quisesse por ter uma minha fala, Tomai, Pois, Meu senhor, Nas mãos serenas o benefício desta dignidade, Se não para abençoar a vossa pátria, Ao menos para dar prosseguimento à nobreza ancestral, E resguardá-la da corrupção destes perversos tempos, Seguindo o curso da real linhagem, Prefeito aceitai, Meu senhor, O povo implora, Buquingon não recuseis a oferta da amizade, Catesbi dá-lhes prazer, Seguindo a lei do trono, Ricardo aí de mim, Porque dá-me tais labores, Não nasci para o estado e a majestade, Eu vos suplico, Não me julgueis mal, Não posso e nem desejo submeter-me, Buquingon se recusais, Se por amores ela vos repugna, Usurpar de uma criança o trono que ocupava vosso irmão traço, Com a bondade dos vossos sentimentos, A ternura amorosa e feminina com que cereais os membros da família, Como a todos os mais, Isso não importa, Quer aceiteis ou não nosso pedido, Esse menino nunca será rei, Colocaremos outros sobre o trono para desgraça e opróbrio deste reino, Com tal resolução nós vos deixamos, Vamos, Por Deus, Eu não insisto mais, Ricardo não blasfemeis, Meu Lorde de Buquingon, Saem Buquingon, O prefeito e os cidadãos, Catesbi chamai-os, Caro príncipe, Atendei-os, Se recusais, Todos lamentaremos, Ricardo queres impor-me um mundo de cuidados, Pois bem, Chamai-os, Eu não sou de pedra, Cedo as vossas instâncias afetuosas, Inda que contra a alma e a consciência, Voltam Buquingon e os outros, Meu primo Buquingon, Senhores sábios, Já que quereis lançar as minhas costas tão nobre fardo, Embora eu não queira devo ter paciência e resignar-me a suportar o prefeito, Se a violência, A censura e o desvario resultarem da vossa imposição, Essa ideia será minha desculpa e levará as manchas e impurezas que possam marcar a minha atitude, Pois Deus sabe, E vós mesmos podeis ver, Como eu estou longe de aspirar a isto, Prefeito bendito seja, Nós o atestaremos, Ricardo atestando-o, Afirmais a verdade, Buquingon, Então eu vos saúdo com este título, Viva Ricardo, Verdadeiro Rei, Todos amém, Buquingon permitis amanhã ser coroado, Ricardo quando vos aprover, Já que o quisestes, Buquingon amanhã, Pois então, Aqui estaremos, E assim, Alegres, Nós nos retiramos, Ricardo para os bispos, Voltemos aos deveres sacrossantos, Até breve, Meu primo e meus amigos, Saem, Ato 4, Cena 1, Londres, Diante da torre, Entram, De um lado, A Rainha Elizabeth, A Duquesa de York Dorset, Do outro, Anne, Duquesa de Gloucester, Trazendo pela mão lá de Margaret Plantageneta, A jovem filha de Clarence, Duquesa quem nos encontra aqui, A minha neta, Guiada pela tia Anne de Gloucester, Creio que se dirigem para a torre, Para cumprimentar os jovens príncipes, Que prazer, Minha filha, Ponto Anne, Deus vos dê um dia bem feliz e bem alegre, Elizabeth, Mesmo a ti, Boa irmã, Onde vão, Anne até a torre, Levadas, Eu creio, Pelo mesmo motivo que o vosso, O de congratular os jovens príncipes, Elizabeth, Obrigada, Podemos entrar juntas, Mas eis que o comandante se aproxima, Entra Braquimburi, Meu comandante, Pode me informar como se encontram meus queridos filhos, Braquimburi, Muito bem, Muito bem, Mas acontece que não posso deixar que os velhos, Veja agora, O rei o proibiu expressamente, Elizabeth o rei, Que rei, Braquimburi o Lorde protetor, Elizabeth Deus me proteja de lhe usar tal título, Quer pôr barreiras entre mãe e filhos, Sou sua mãe, Quem não nos deixa ver, Do que eu sou mãe de seu pai, Desejo vê-los, Anne ou sua tia, Que os quer com a mãe, Leve-me a vê-los, Tomarei a culpa em seu lugar, Correndo todo risco, Braquimburi não, Senhora, Não posso consentir, Estou comprometida em juramento, Ponto rogo o vosso perdão, Mas não consinto, Sai, Entra Stanley, Stanley uma hora a mais, E eu poderei saudá-la, Vossa graça de York, Com a mãe provecta e servidora de duas rainhas, Para Anne, Venha, Senhora, Levo-a para o Westminster, Para ser coroada com Ricardo, Elizabeth por favor, Afrouxai-me este vestido, Para que o coração, Cheio de angústia, Tenha mais amplitude para abater, Se não, Vou desmaiar com esta notícia, Anne, E ó triste fado, Novidade horrível, Dorcete coragem, Minha mãe, Como se sente, Elizabeth ou a Dorcete, Não me fales, Vai-te, Foge, A morte e a destruição, Te estão no encalço, O nome de tua mãe, É mal fadado, E lança maldição sobre seus filhos, Se queres escapar, Cruza estes mares, Vai ter com Richemond, Longe deste inferno, Foge, Eu te peço, Da mansão sangrenta, Para que não cresça o número de mortos, E morra eu cumprindo a maldição, De não ser mãe, Mulher, E nem rainha, Stanley e seu conselho, Senhora, E nobre e sábio, Para Dorcete, Aproveita a vantagem desta hora, Terás carta minha para meu filho, Em teu favor, Ainda no caminho, Não demora em partir, Que é arriscado, Duquesa ao avento de miséria e de desgraça, Ventre maldito meu, Berço da morte, Que trouxe a este mundo basilisco, Que mata com o veneno do olhar, Stanley e vamos, Senhora, Fui mandado às pressas, Ano e vou segui-lo, Sem gosto e sem vontade, Prover aos céus, Que o áureo sinto real, Que vai cingir minha fronte, Fosse um áureo de ferro em brasa, E me queimasse o crânio, Que eu seja ungida com mortal veneno, E morra antes de ouvir, Viva a rainha, Elisabeth vai, Pobre alma, Não lhe invejo a glória, Não se deseje mal, É o que lhe peço, Ano e não, Por quê? Quando que hoje é meu marido, Buscou-me no desfile funerário de Henrique, Tendo ainda mal lavadas as mãos do sangue, Do meu nobre esposo, Bem como do bom rei que o enterrava, Quando eu olhei o rosto de Ricardo, Foi este o meu desejo, Se maldito, Por me tornar viúva ainda tão moça, E, Se casares, Que te envolva o leito a tristeza, E a mulher que te receba, Seja tão miserável por tua vida, Como eu sou pela morte do meu amo, Antes que eu repetisse essas palavras, Em tão curto momento, Meu espírito de mulher fez-se escravo de seus lábios mentirosos, E tornou-se o próprio objeto da minha maldição, Desde esse dia não mais meus tristes olhos repousaram, Pois nunca, Nenhuma hora, No seu leito, Pude gozar o doce bem do sono, Sem despertar com tristes pesadelos, Ele me odeia também por meu pai, Warwick, E sem tardar se livrará de mim, Elizabeth a Deus, Coitada, Como eu a lamento, Anne não mais do que eu lamento a sua sorte, Dorcete a Deus, Triste vítima da glória, Anne a Deus, Triste vítima sem ela, Duquesa para Dorcete, Vá ter com Richemond, E que Deus te guie, Para Anne, Vai com Ricardo, E os anjos a protejam, Para Elizabeth, Vai para o santuário, E quem acompanha em bons pensamentos, Nesse seu sossego, Eu vou para minha cova, Onde o repouso, E a paz onde jazer sempre comigo, Vive 80 anos de tormento, Em cada hora, 10 de sofrimento, Elizabeth olhamos um momento para a torre, Velhas pedras, Velai pelas crianças, Que a inveja encarcerou entre esses muros, Berço tão rude para tanta beleza, Babá cruel, Maldoso companheiro, Trata com amor os pobres filhos meus, Louca de dor é que eu te digo adeus, Saem, Cena segunda, Londres, Uma sala oficial no palácio, Fanfarra, Entram Ricardo, Em grande pompa, Coroado, Buckingham, Catesby, Ratcliffe, Loveu, Um Pagem, E outros, Ricardo fiquem de lado, Primo Buckingham, Buckingham meu bondoso soberano, Ricardo dá-me tua mão, Fanfarra, Ricardo sobe ao trono, Por teu conselho e ajuda, Está Ricardo coroado, Tais honras serão nossas um só dia, Ou serão duradouras e felizes, Buckingham permita a deus que durem para sempre, Ricardo A, Buckingham, Agora vou pedir-te a prova de que és mesmo ouro de lei, O pequenino Eduardo ainda está vivo, Pensa agora o que eu quero te dizer, Buckingham diga-o, Meu adorado senhor. Ricardo Buckingham, Eu quero ser o rei, Buckingham mas já o é, Meu glorioso amo, Ricardo sou, É verdade, Mas Eduardo vive, Buckingham certo, Meu nobre príncipe, Ricardo, Oh desgraça que Eduardo esteja vivo, É verdade, Meu primo, Tu não eras tão opaco, Devo ser claro, Eu quero que os bastardos morram, E quero tudo bem depressa, Que dizes tu, Fala depressa e claro, Buckingham, Vossa graça fará o que quiser, Ricardo vejo que está gelado o teu afeto, Diz, Tu consentes que eles sejam mortos, Buckingham um momento, Senhor, Dê-me uma pausa, Antes que eu manifeste a minha ideia, Eu lhe darei depressa uma resposta, Sai, Catesbia parte, Para um ao outro, O rei está zangado, Morde os lábios, Ricardo a parte, Quero falar com loucos insensíveis, Rapazes petulantes, Não me agradamos que me dão olhares ponderados, O duque está ficando ponderado, Rapaz, Pagem senhor, Ricardo tu conheces alguém que, Corrompido pelo ouro, Mate por interesse, Pagem eu conheço um fidalgo descontente, Cujas posses não são as que ambiciona, O ouro será melhor que mil discursos e, Por dinheiro, Fará qualquer coisa, Ricardo como se chama, Pagem ele se chama T-Réu, Ricardo eu sei quem é, Corre a chamá-lo aqui, Sai o Pagem, A parte, O grande e astucioso Buckingham não mais será meu caro conselheiro, Ele me acompanhava sem cansaço, Para agora pra respirar, Que seja, Para Stanley, Que entra, Então, Lord Stanley, Quais as novidades, Stanley senhor, Ouvi dizer que o Marquês d'Orset fugiu para poder ir ter com Richemond no país que ele habita, Além dos mares, Ricardo vem aqui, Catesby, Quero que espalhes a notícia que Annie, Minha esposa, Está sofrendo de doença grave, Vou dar ordens que fique confinada, Procura um nobre obscuro e empobrecido para casá-lo imediatamente com a filha de Clarence, Quanto ao filho, É um tolo que eu não temo, Está sonhando? Digo de novo, Vai lançar a nova Kiane, Minha esposa, Vai morrer, Anda logo, Eu assim mato esperanças que, Mais tarde, Me podem ser nocivas, Sai Catesby, Devo casar com a filha de meu irmão, De outro modo o meu trono não tem base, Matar seus dois irmãos e desposá-la, É um meio duvidoso de vencer, Mas estou tão manchado já de sangue, Que um pecado faz logo nascer o outro, A predade não mora nestes olhos, Entrupagem com Tihel, Teu nome é Tihel, Tihel James Tihel, Meu senhor, Um vosso servo, Ricardo de fato, Tihel espere mente, Majestade, Ricardo ousarias matar o meu amigo, Tihel certamente o faria, Mas prefiro matar dois inimigos de uma vez, Ricardo então, Isso farás, Dois inimigos, Ferozes inimigos do meu sono, Que me perturbam o doce descanso, Aqueles contra os quais em te confio, São os bastardos que hoje estão na torre, Tihel dai-me os meios de entrar, De ir até eles, E estareis livre desses maus receios, Ricardo tocaste ao meu ouvido doce música, Aproxima-te, Toma esta licença, Agora chega o teu ouvido a mim, Segreda, E só isso, E depois de o teres feito eu serei teu amigo e protetor, Tihel vou logo executar vossas ordens, Sai, Entra a Buckingham, Buckingham senhor, Considerei em meu espírito a última proposta que me fez, Ricardo bem, Não falemos nisso, Ouvi a pouco que Dorset fugiu para encontrar Richmond, Buckingham ouvi esse boato, Meu senhor, Ricardo para Stanley, Vossa mulher é mãe dele, Cuidado, Buckingham majestade, Cobro que me é devido, E que foi garantido por sua honra, O condado de Hereford e os haveres que outrora prometeu seriam meus, Ricardo olhar por vossa esposa, Milord Stanley, Se ela levar bilhetes para Richmond, Sereis o responsável pelos mesmos, Buckingham, O que diz vossa graça ao meu pedido, Ricardo ouvi profetizar em Rio que sexto que seria rei o conde Richmond, E este era então uma criança apenas, Um rei, Talvez, Talvez, Buckingham meu soberano, Ricardo porque não me diria o rei profeta que um dia eu mesmo o havia de matar, Buckingham me lorde, Sua promessa do condado, Ricardo Richmond, Há pouco estive em Exeter, E o prefeito, Querendo ser amável, Mostrou-me seu castelo, A que chamava Rogemonte, Ao ouvi-lhe estremeci, Pois um bardo da Irlanda me dissera que eu morreria após ter visto Richmond, Buckingham senhor, Ricardo mas que horas são, Buckingham ousou lembrar a vossa majestade a promessa que me havia feito, Ricardo mas que horas são, Buckingham estão batendo 10 horas, Ricardo pois que batam, Buckingham mas por que, Ricardo porque exatamente como um tolo ficas aí suando as badaladas do teu pedido enquanto estou pensando, Hoje não estou propenso a concessões, Buckingham não diz se vai cumprir sua promessa, Ricardo és importuno, Não estou para isso, Saem todos, Menos Buckingham, Buckingham é assim, Com recusas e desprezos, Que recompensa minha abnegação, Foi para isso que o levei ao trono, Oh astings, Como penso em tua sina, Embora o teu destino eu não mereça, Eu fujo, Enquanto tenho esta cabeça, Sai, Cena terceira, O mesmo, Entra Tyrell, Tyrell consumou-se a sangrenta tirania, O massacre mais torpe, O assassinato mais covarde já feito nesta terra, A ponto de Tom e Forrest, A quem subornei para cumprir tal ato desumano, Conquanto sejam viscãs sanguinários, Deixaram-se tomar de compaixão, E choravam contando a triste história, Disse de Tom, Já dormiam as crianças, Unidas, Forrest diz, Em mútuo abraço dos seus marmórios braços inocentes, Seus lábios eram, Juntos, Quatro rosas, Que no auge da beleza se beijavam, No travesseiro, Um livro de orações, O que quase me fez mudar de ideia, Mas o demônio, Aqui calou-se Forrest, E Dicton terminou, Aniquilamos o mais belo lavor da natureza, Jamais visto depois da criação, Retiraram-se então com seus remorsos, Nem podiam falar, E então deixei-os, Para dar a notícia ao rei sangrento, Entra Ricardo, Ele aí vem, Saúde, Ó soberano, Ricardo bom Tirrel, São felizes tuas novas, Tirrel se o que me encarregastes de fazer-vos da felicidade, Contentai-vos, Pois está feito, Ricardo tu mesmo os viste mortos, Tirrel vi, Senhor, Ricardo e enterrados também, Tirrel, Tirrel o capelão da torre os enterrou, Mas onde, Na verdade, Eu não sei, Ricardo procura-me, Bom Tirrel, Após a ceia, Para contar-me os detalhes das suas mortes, E vai pensando o que de mim desejas, Que eu quero contentar tua vontade, Adeus, Tirrel humildemente eu me despeço, Sai, Ricardo filho do irmão Clarence, Eu prendi, A filha, Casei com um tipo obscuro, Os filhos de Eduardo já não vivem, E Anne, Minha mulher, Deixou o mundo, Richmond, Eu sei, É forte candidato a mão de Elizabeth, Minha sobrinha, E com esta ligação visa a coroa, A ela irei, Qual doce namorado, Entra Ratcliffe, Ratcliffe senhor, Ricardo, Boas ou más notícias, Trazes para entrares assim tão rudimente, Ratcliffe são más, Senhor, Ele fugiu para Richmond, E Buckingham, Com o apoio dos galeses, Está em campo, Com crescente força, Ricardo, Ele com Richmond me perturba, Mais que Buckingham, Com tropa improvisada, Aprendi que a conversa pessimista, A carreta demora e a indecisão, O que leva a impotência da miséria, Eu quero ter as asas expeditas como Mercúrio, O arauto de um rei, Machemos, A bravura é meu escudo, Quando os traidores ameaçam tudo, Saem, Cena quarta, Diante do palácio, Entra a rainha Margarete, Margarete começa então a sorte, A declinar e a mergulhar na podridão da morte, Por estes muros, Ando sempre à espreita, Para ver a decadência do inimigo, Já presenciei o início da derrota e volto à França, Espero que a sequência seja igualmente amarga, Negra, E trágica, Afasta-te, Infeliz, Quem vem aí? Entram a rainha Elizabeth e a duquesa de York, Elizabeth e meus pobres filhinhos, Aí, Meus príncipes, Tenros botões, Flores ainda fechadas, Se voam vossas almas neste espaço ainda livres da penumbra eterna, Que abram sobre mim as frágeis asas para ainda ouvir meu lamento materno, Margarete à parte, Pairai para dizer-lhe que há direito que negra a morte lhe varásse o peito, Duquesa tanta miséria me perturba a fala, Minha língua está muda e ressequida, Porque morreste, Eduardo, Que desgraça, Margarete à parte, Se um plantageneta a outro mata a morte de um Eduardo, Outro resgata, Elizabeth, Oh Deus, Porque abandonas os cordeiros e os atiras às garras vis do lobo, Dormi estu quando esse mal foi feito, Margarete à parte, E na morte de Henrique, E a do meu filho, Duquesa morta viva, Olho cego, Espectro horrendo, Vergonha deste mundo, Alma penada, Vida roubada cova, Testemunho de tanto dia triste, Busca agora repouso para a tua inquietação, Na doce terra desta nobre pátria, Senta-se no chão, Maculada com sangue de inocentes, Elizabeth, Porque me serve a terra de repouso, Em vez de me servir de sepultura, Meus ossos querem cova, Não descanso. Se não eu, Tem causas para chorar, Senta-se no chão, Margarete adiantando-se, Se a dor mais velha é a que tem mais valia, Dá-me a vantagem da prioridade, Pois minha mágoa tem maior direito, Se o sofrimento aceita a companhia, Senta-se junto às outras, Pelos meus podeis ver os vossos males, Eu tive Eduardo, E Ricardo o matou, Eu tive Henrique, E Ricardo o matou, Tinhas Eduardo, Ricardo o matou, Tinhas Ricardo, E Ricardo o matou, Duquesa tive Ricardo, A quem também mataste, Rutland, A quem tu também mataste, Margarete tiveste Clarence, E Ricardo o matou, Do canil do teu ventre, Apareceu um cão danado, Que dá a todos até a morte, Um infernal, Mas tink, Tem dentes agudos, E olhos falsos, Devorador de tenros, Cordeirinhos, Destruidor das belezas da vida, Um tirano terrível desta terra, Que se nutre do sangue dos que choram, Teu ventre vomitou neste mundo, Para nos perseguir até o túmulo, Ó justo Deus, Que o bem e o mal repartes, Como agradeço teres permitido, Que o sanguinário cão, Ferisse o fruto do corpo desta mãe, E lhe infligisse a mesma dor, Unindo as outras mães, Duquesa ao esposo de Henrique, Não triunfeis da minha dor, Pois Deus é testemunha, Que eu contigo chorei os que perdeste, Margarete perdão, Eu estou sedenta de vingança, E agora vou saciar os olhos tristes, Teu Eduardo morreu, Que o meu matou, E pelo meu, Morreu teu outro Eduardo, Teu York foi de lambuja, Pois nem juntos podiam igualar, A perfeição da minha perda, Assim morreu teu Clarence, Por ter apunhalado o meu Eduardo, E as testemunhas desse drama trágico, Os falsos Astins, Rivers, Valgan e Gray, Cedo tombaram nas escuras covas, Ricardo vive, Embaixador do inferno, Compras almas na terra, E as manda às trevas, Mas vejo perto o triste fim, Que o espera, Abre-se a terra, O inferno ferve, E os santos oram, Pra que daqui seja arrancado, Oh Deus, Corta-lhe a vida, Eu te suplico, Pra eu viver, E dizer, O cão está morto, Elizabeth, Tu predisseste que viria o tempo, Em que eu te pediria, Que ajudasses a maldizer, Essa asquerosa aranha, Esse sapo de dorso recorvado, Margarete chamei-te ladra, Então, Da minha glória rainha de papel, Sombra sem cor, Vã representação da minha vida, Lisonjeira expressão de um triste espectro, Erguida ao alto, Pra cair tão baixo, Mãe de comédia de dois lindos anjos, Um sonho do real, Um sopro, Um signo da dignidade, Um pavilhão garboso, Servindo de alvo a perigosos tiros, Ponto e vírgula a rainha em fantasia, Enchendo a cena, Onde está teu marido, E os teus irmãos, Onde estão teus dois filhos, E o teu garbo, Quem se cuvam dizer salve a rainha, Onde se acham os nobres lisonjeiros, Onde as tropas que guardam os teus passos, Lembra tudo isso e vê o que és agora, Foste esposa feliz, És triste viúva, Alegre mãe, Hoje não tens tal nome, Aquela quem pediam, É pedinte, Em lugar da coroa de rainha, És hoje cruada de martírios, A que me desprezou, Hoje eu desprezo, A que todos temiam, Teme alguém, A que mandava em todos, Nada manda, Assim mudou a roda da justiça, Deixando-te a merced das circunstâncias, Só tendo o pensamento, Do que foste para te torturar, Sendo o que és, Usurpaste o lugar que me cabia, Sabes hoje a extensão da minha dor, Hoje teu colo ativo, Agüento o jugo da metade da mágoa, Que eu carrego, Da qual livro a cabeça fatigada, Para deixá-la inteira sobre ti, Adeus, Mulher de York, Triste rainha, Deixo a Inglaterra na desesperança, E de tua dor, E de sorrir na França, Elizabeth mestra das pragas, Fico um pouco ainda, Me ensina a maldizer meus inimigos, Margarete afasta o sono à noite, Passa o dia em jejum, Pesa as mortas alegrias, Coas mágoas vivas, Pensa nos teus filhos, Vendo os mais lindos do que na verdade, Ponto e vírgula, Julga o assassino ainda pior do que é, Exaltando o passado, Aumenta o ódio, Isso te ensinará a praguejar, Elizabeth tenho palavras lentas, Fica ainda e ensina-me a excitá-la com as tuas, Margarete pesando o mal que tens, E o bem que tinhas, Elas serão cortantes como as minhas, Sai, Duquesa, Por que a dor tão rica de palavras, Elizabeth são advogadas, Vãs da dor perdida, Herdeiras de alegrias não ligadas, Ofegantes patronas da miséria, Deixemolas saírem borbotão, Só servem para aliviar o coração, Duquesa se assim é, Não te cales, Vem comigo e em palavras amargas, Sufoquemos meu filho odioso, Que matou teus filhos, Ouve-se um tambor, É o seu tambor, Não poupes teus clamores, Entram Ricardo e seu secto, Inclusive Catesby, Marchando, Com tambores e trombetas, Ricardo quem me interrompe em minha expedição, Duquesa quem te devia ter interrompido, Te estrangulado no seu próprio ventre, Na sequência de crimes que fizeste, Elizabeth esconde a tua fronteira e a coroa, Quando a devias ter marcado a ferro, Rubra de sangue, Se justiça houvesse, Com a chacina do dono da coroa, E as mortes de meus filhos e irmãos, Diz, Viu escravo, Onde estão meus filhos, Duquesa onde está, Sapo viu, Teu irmão Clarence, E Ney planta a geneta, Seu filhinho, Elizabeth onde se encontram, Rivers, Valgan e Gray, Duquesa onde está o bom astingues, Ricardo soa em trompas, Clarins, Rufem tambores, Que os seus não ouçam essas mentirosas, Que ofendem o ungido do senhor, Tocai, Rufai, Mais alto e mais vibrante, Fanfarras e rufares, Acalmai-vos, Tratai-me com doçura, O alarido e o estrépito da guerra, Abafarão vossos clamores loucos, Duquesa és acaso meu filho, Ricardo sim, Graças a Deus, A meu pai e a vós, Duquesa pois ouve paciente minha impaciência, Ricardo senhora, Herdei um pouco vosso gênio, E não sei suportar repreensões, Duquesa deixa que eu fale, Ricardo sim, Mas não escuto, Duquesa serei doce e serena em minha fala, Ricardo e breve, Minha mãe, Que tenho pressa, Duquesa não tens pressa, Pois foi longa a minha espera que nascesses, Em ânsias e agonias, Ricardo mas não nasci, Por fim, Pra teu conforto, Duquesa não, Pela Santa Cruz, Tu não o ignoras, Vieste tornar um inferno as minhas horas, Sempre me foste um fardo bem pesado, Criança, Foste mal e mal criado, Na escola, Intolerável e violento, Na juventude, Audaz e turbulento, Quando chegaste, Enfim, A ser adulto, Ficaste traiçoeiro e sanguinário, Mais manso na aparência e, No entanto, Mais perigoso no ódio e na vingança, Podes dizer que eu tive um simples dia calmo e feliz na tua companhia, Ricardo, Somente quando vós vos ausentastes para almoçar longe de mim, Portanto, Se tão horrível soa aos vossos olhos, Sigo a marcha, Fugindo de ofender-vos, Tocai, Tambores, Duquesa ouve-me falar, Ponto, Ricardo, Vossa fala é só féu, Duquesa ouve o que digo, Pois nunca mais eu falarei contigo, Ricardo e então, Duquesa ou morres, Se assim for de Deus a ordem, Sem voltar vitorioso desta guerra, Ou eu, Cheia de dor, Velha e cansada, Morro sem nunca mais te ver a face, Assim, Leva contigo a minha praga, Que há de pesar-te mais nessa batalha que é pesada a armadura que carregas, Minhas preces serão pelo inimigo, As almas dos meninos de Eduardo falem as almas desses adversários, Prometendo sucessos e vitórias, Morras em meio ao sangue, Homem sangrento, Seja horrendo o teu último momento, Sai, Elizabeth com mais motivos, Tenho menos força pra praguejar, Por isso, Digo amém, Vai saindo, Ricardo, Ficai, Quero falar-vos um momento, Elizabeth não tenho mais nenhum filho real, Pra ainda ser por ti assassinado, Minhas filhas serão piedosas freiras, E não rainhas tristes e chorosas, Não são dignas, Portanto, De ameaças, Ricardo, Vós tendes uma filha, Elizabeth, Virtuosa e linda, De uma graça reja, Elizabeth deve morrer por isso, Oh, Que ela viva, E eu corromperei suas maneiras, Mancharei-o setindo as suas faces, Acusar-me-ei de infiel a meu Eduardo, Sobre ela lançarei o véu da infâmia, Para que não ameace a tua fúria, Confessarei que ela é uma filha espúria, Ricardo não mentais, Ela é real princesa, Elizabeth para salvá-la negarei que o seja, Ricardo o seu nascimento é a sua salvação, Elizabeth e por ele morreram seus irmãos, Ricardo os astos eram contra as suas vidas, Elizabeth os maus amigos foram contra elas, Ricardo ninguém pode fugir ao próprio fado, Elizabeth quando o crime e o mal vão lado a lado, Eles teriam morte menos triste, Se a tua vida fosse menos viu, Ricardo assim parece que matei meus sobrinhos, Elizabeth sim, Eles eram deveras sobrinhos daquele que os privou da liberdade, Da coroa real, Do bem da vida, A mão de quem feriu seus tenros corpos era guiada pelo teu espírito, O punhal ficaria fraco em dúvida, Se não o afiasse a pedra da tua alma para emolar meus débeis cordeirinhos, Se o hábito da dor não acalmasse, Eu não diria o nome dos meus filhos sem ter as unhas dentro dos teus olhos, E neste ancoradouro da desgraça como barca sem velas e sem remos, Me despedaçaria contra as roxas do teu horrível coração de pedra, Ricardo vou-te eu vencido desta dura guerra, Fracassado na luta sanguinária, Se o bem que vos desejo, Como aos vossos, Não for maior que o mal que vos causei, Elizabeth que bem pode existir sob estes céus que sejam bem para o meu coração, Ricardo a glória em vossos filhos, Nobre dama, Elizabeth subindo ao cada falso, Sem cabeças, Ricardo não, As maiores honras, Dignidades, Aos fastos imperais da humana glória, Elizabeth não me embalizador com essas falas, Diz-me que dignidade, Que honraria podes tu conceder a um de meus filhos, Ricardo tudo o que tenho, A minha própria vida, Eu quero oferecer a vossa estirpe, E nas ondas de vossa alma irá da fogarei as pérfidas lembranças do que julgais que eu vos tenha feito, Elizabeth ser breve, Temo que esses bons propósitos durem menos que o tempo de expressá-los, Ricardo de toda alma ama a vossa filha, Elizabeth com alma o crê amando a minha filha, Ricardo que credes vós, Elizabeth que amas minha filha com toda alma, Com todo amor amava seus irmãos, Com o mesmo amor eu te agradeço tudo, Ricardo não confundais, Vos peço, O meu intento, Amo de coração a vossa filha, Vou fazê-la rainha da Inglaterra, Elizabeth que reino destina para esposo, Ricardo só pode ser o que a fará rainha, Elizabeth quem? Tu, Ricardo sim, Eu, Que pensais vós? Elizabeth como conquistarás? Ricardo é o que pergunto, Já que vós conheceis a vossa filha, Elizabeth queres sabê-lo, Ricardo é tudo o que desejo, Elizabeth manda a ela, Por mão dos assassinos, Dois pequeninos corações sangrentos, Neles tendo gravado Eduardo e York, Então seus olhos se encherão de lágrimas, Oferece-lhe então, Tal como outrora teu pai estendeu a cruel Margarete, Rubro do sangue que verterá Rutland, Um lenço, Que dirás ser encharcado do vivo sangue de seus dois irmãos, E pede que com ele enxugues lágrimas, Se isso não inspirar o seu amor, Manda-lhe a lista toda dos teus crimes, Diz-lhe que foram mortos a tua ordem, Clarence e Rivers, Seus queridos tios, E que igual sorte teve a tia Anne, Ricardo zombais de mim, Esse não é o modo de vencer seu coração, Elizabeth não sei de outro, A menos que, mudando teu aspecto, Não sejais Ricardo, Que isso tudo fez, Ricardo e se fiz o que fiz por amor a ela, Elizabeth então só poderá eludiar quem com tanto sangue comprou o amor, Ricardo e os homens fazem coisas impensadas, Das quais, mais tarde, Muitos se arrependem, Ponto se aos vossos filhos eu tirei o reino, Como resgate dou a vossa filha, E se matei a flor do vosso ventre, Farei com ela nova dinastia, Dou seu nome de avó, Bem pouco menos que o docíssimo título de mãe, Os filhos de uma filha serão vossos apenas em um grau mais afastado, Feitos de vossa carne e vosso sangue, Do vosso ser ainda serão parte, Terão custado menos sofrimentos, Padecidos por ela, Em vez de vós, Com os filhos padecestes quando moça, Os meus consolarão o vosso ocaso, Chorais por vosso filho não ser rei, Mas vossa filha pode ser rainha, Não posso reparar tudo o que devo, Deveis, Assim, Tomar o que vos dou, O vosso dorsete, Que com alma trêmula foi viver descontente no estrangeiro, Chamada pátria pela união que auguro terá fortuna e grandes distinções, O rei, Chamando esposa a vossa filha, Familiarmente o chamará de irmão, Vós sereis novamente mãe de um rei, E tereis as passadas desventuras resgatadas por novas alegrias, Teremos muitos dias agradáveis, Vossas lágrimas vertidas outrora tornar-se-ão pérolas do oriente, Cujo resgate e juros vos darão felicidade já sem duplicada, E depois, Minha mãe, A vossa filha, Dá-lhe ânimo com a vossa experiência, Prepara-a para ouvir minhas palavras, Ponde em seu coração a flama ardente da ambição de reinar, Diz-lhe mais das doçuras da vida no imeneu, E logo que este braço tenha dado castigo ao insensato Buckingham, Coroado de louros voltarei para levar ao leito vossa filha, A quem darei as glórias da vitória, Para reinar sobre este vencedor, Elizabeth que lhe direi, Que o irmão de seu pai quer desposá-la, Ou dir-lhe-ei seu tio, Ou quem matou seus tios, Seus irmãos, Que título usarei para tornar-te, Segundo Deus, A lei, A honra, E o amor, Mais atraente a sua juventude, Ricardo dizia que esta união é a paz da ilha, Elizabeth que ela deve comprar com longa guerra, Ricardo dizia que o rei nada lhe ordena, Pede, Elizabeth para obter o que nega o rei dos reis, Ricardo dizia que ela será grande e potente, Elizabeth para chorar depois, Como sua mãe, Ricardo dizia que hei de adorá-la para sempre, Elizabeth e esse sempre, Quanto durará, Ricardo durante todo o tempo de sua vida, Elizabeth quanto tempo vai durar-lhe a vida, Ricardo tanto quanto prover ao céu e a terra, Elizabeth quanto Ricardo e o inferno permitirem, Ricardo dizem que, Sendo rei, Sou seu escravo, Elizabeth mazela, Tu escrava, Te despreza, Ricardo zai em meu favor vossa eloquência, Elizabeth só o que é puro e simples persuade, Ricardo contai-lhe então apenas que eu a amo, Elizabeth mentira simples não é bom estilo, Ricardo vossas razões são vivas porém fracas, Elizabeth minhas razões são mortas e profundas, Em fundas covas mortas, Os meus filhos, Ricardo não toqueis nessa corda, Isso é passado, Elizabeth toca-la aí até que ela arrebente, Ricardo por São Jorge, Por Deus, Pela coroa, Elizabeth profanados os dois, Ela usurpada, Ricardo eu juro, Elizabeth tu não tens mais juramentos, Teu São Jorge perdeu a santidade, Teu Deus, Assim traído, Não te escuta, Tua coroa já não tem realeza, Jura por algo em que creias ainda, Coisa que ainda não tenhas conspurcado, Ricardo pelo mundo, Elizabeth está cheio dos teus crimes, Ricardo pela morte de meu pai, Elizabeth é o desonraste, Ricardo por mim mesmo, Elizabeth não passa de um vilão, Ricardo então por Deus, Elizabeth por Deus é o mais errado, Se temesses quebrar um juramento feito em seu nome, Não destruirias a conciliação do reino feita pelo rei teu irmão, E nem terias assassinado assim os meus irmãos, Se o temesses quebrar, Esse diadema que te ouve a testa agora adonaria a doce tenra a fronte de meu filho, E ambos os delfins estariam vivos, Em vez de repousar no chão poerento, Teu perjúrio os tornou o pasto dos vermes, Por que coisa? Afinal, Podes jurar, Ricardo pelo futuro, Elizabeth que os teus crimes todos antecipadamente já condenam, Pois eu ainda tenho muitas lágrimas por enxugar, Durante muito tempo, Vertidas no passado, Por teus erros, Vivem crianças cujos pais mataste, E cuja adolescência seu um guia legará suas mágoas aos mais velhos, Vivem os pais daqueles que mataste, Velhas árvores secas, Cujos dias finais serão só lágrimas e prantos, Não jures pois pelo futuro, O fado farte a apagar os crimes do passado, Ricardo se não for meu intento reformar-me, Morra eu nessa luta que empreendo contra o inimigo hostil, Que eu me destrua, Que o céu me vede às horas de alegria, Dia, Leva-me à luz, Noite, O descanso, Sejam meus tis os astros da aventura, Se com o mais puro amor do coração, O mais santo e sagrado pensamento, Eu não amo a princesa vossa filha, Nela está minha sorte, Como a vossa, Sem ela, Para vós e para mim, Para o país e para a cristandade, Não há senão a morte e a ruína, Isso só poderá ser evitado por este enlace, E só o será por ele, Assim, Querida mãe, Assim vos chamo traço, Sejais minha patrona junto a ela, Pedi pelo que quero ser agora, Não pelo que já foi, Não pelos erros que cometi, Mas pelo que desejo e juro merecer, Mostrá-lhe o ensejo de esquecer-me as quinhezas, Que odiamos para unir o país que tanto amamos, Elizabeth, Evo deixar assim tentar-me o demônio, Ricardo, O demônio vos tenta para o bem, Elizabeth, Posso esquecer quem sou e ser eu mesma, Ricardo, Certo, Se essa lembrança vos tortura, Elizabeth, Mas tu assassinaste meus filhinhos, Ricardo, No ventre dessa filha, E de enterrá-los, Onde, Nesse recanto de delícias, Eles renascerão para teu consolo, Elizabeth, Ganharei minha filha ao teu desejo, Ricardo e sereis mãe feliz por tê-lo feito, Elizabeth eu vou, Mandai-me logo uma missiva e por mim saberá do seu intento, Ricardo, Leva-lhe o beijo do meu puro amor, Até breve, Sai a rainha Elizabeth, Mulher louca, Inconstante, Entra Ratcliffe, Seguido por Catesby, Então, Quais as notícias? Ratcliffe, Majestade, Na costa ocidental pode-se, Ao longe, Avistar uma esquadra poderosa, Corre às praias enorme multidão de equívocos amigos, Homens rudes, Desarmados e pouco preparados para detê-los, Há muitas suspeitas de que Richmond seja o chefe da esquadra, E de que o inimigo espere apenas que Buckingham garante o desembarque, Ricardo mandamos um correio para Norfolk, Tu, Ratcliffe, Ou Catesby, Onde está ele? Catesby aqui, Senhor, Ricardo vai logo ter com o Duque, Catesby eu vou, Majestade, Com toda a pressa, Ricardo para Ratcliffe, E tu, Ratcliffe, Parte já para Salisbury, E quando lá chegares, Para Catesby, Preguiçoso, Que fazes tu aí, Tô-lhe parado, Catesby primeiro dizer vós, Meu soberano, O que devo falar de vossa parte? Ricardo tens razão, Vais pedir-lhe que convoque a maior força que puder reunir e que vá logo encontrar-me em Salisbury, Catesby já vou, Sai, Ratcliffe que devo fazer em Salisbury, Ricardo que havias de fazer sem que eu chegasse, Ratcliffe vossa alteza me mandou ir antes disso, Entra Stanley, Ricardo mudei de ideia, Para Stanley, Que novas trazês, Stanley nem boas pra vos dar satisfação, Nem tão ruins para que eu não as conte, Ricardo um enigma, Não são boas nem más, Porque fazeis rodeios e disfarces quando podeis contar de pronto os fatos, Mais uma vez, Que novas me trazeis, Stanley Richemont está nos mares, Ricardo que se afunde e que os mares o cubram no seu seio, Porque se fez ao mar o renegado, Stanley não sei, Nobre senhor, Porém suponho, Ricardo supondes vós, Stanley que haja sido estimulado por Dorset, Buckingham e Morton, Navegando para a Inglaterra em busca da coroa, Ricardo estará vago o trono, O cetro largado, O rei morreu, O império está sem dono, Que herdeiro de York existe além de mim, Quem reina aqui sem ser herdeiro de York, Dizem-me, Pois, Que faz ele nos mares, Stanley sem ser esse, Não vejam outro motivo, Ricardo sem ser para tornar-se vosso rei, Não podeis ver, Então, Por que motivo viria ele, Quereis revoltar-vos e fugir para ele, É o que suponho, Stanley não, Meu senhor, Não me penseis infiel, Ricardo qual é vosso poder para detê-lo, E os vossos companheiros e vassalos, Não estão na costa ocidental acaso, Ajudando os rebeldes na chegada, Stanley não, Meus amigos acham-se no norte, Ricardo frio os amigos para mim, Que fazem eles no norte, Quando deveriam servir seu soberano no ocidente, Stanley não os foram chamar, Rei poderoso, Se vossa majestade o desejar, Chamarei meus amigos, Sem demora para encontrar-vos onde vós quiserdes, Ricardo eu sei que desejais correr para Richmond, Não criei em vós, Stanley potente e soberano, Não duvideis da minha fiel estima, Não sou e nem serei amigo falso, Ricardo e de então convocar homens armados, Mas deixai para trás seu filho, George, Sede valente e firme, Do contrário, Pouco segura está sua cabeça, Stanley procedei em vós com ele, Como eu mesmo procederei com vossa majestade, Sai, Então um mensageiro, Mensageiro meu nobre soberano, Em Devoncir, Segundo informação de bons amigos, Traço, Sir Eduardo Cortinei junto com o altivo bispo de Exeter, Seu irmão mais velho, Como muitos outros homens estão em marcha, Entre o segundo mensageiro, Segundo mensageiro em quente, Senhor, Os Gryffords estão em armas, E a cada instante novos companheiros aumentam mais a força dos rebeldes, Entre o terceiro mensageiro, Terceiro mensageiro Senhor, As forças de Lord Buckingham, Ricardo fora, Ave Agorenta, Só me trazem contos de morte, Bate no mensageiro, Toma esta lembrança para me trazeres novos mais alegres, Terceiro mensageiro, As notícias que eu tenho para vós são que, Por uma súbita revolta das águas, Toda a tropa de Lord Buckingham dispersou-se e desfez-se com as enchentes, Ele mesmo perdeu-se e anda sozinho, Ninguém sabe por onde, Ricardo, Oh, Perdoai-me, Eis minha bolsa para curar-te o golpe, Algum fiel amigo proclamou que recompensarei quem o prender, Terceiro mensageiro, Já foi lançada essa proclamação, Entre o quarto mensageiro, Quarto mensageiro, Sir Thomas Lovell e o Marquês de Dorset em York City, Como dizem, Estão em armas, Mas trago um bom conforto à vossa alteza, A esquadra bretã foi dispersada por uma tempestade, Os de Richmond enviaram um barco para a praia, Perguntando se os homens que ali estavam eram a seu favor ou contra eles, Respondeu-lhes alguém que tinham vindo da parte de Lord Buckingham para unir-se à força deles, Mas, desconfiados, Voltaram, Os que vinham, Para a Bretanha. Ricardo, Machemos, Já que em armas nos achamos, Se não contra inimigos estrangeiros, Contra os traidores desta própria terra, Entra Catesby, Catesby senhor, Foi preso duque de Buckingham, É a nova melhor que aqui vos trago, Mas que o conde de Richmond com a sua tropa poderosa invadiu a costa em Milford, É má notícia que deveis saber, Ricardo vamos a Salesbury, Enquanto estamos aqui falando, Uma real batalha poderia ser ganha ou ser perdida, Que alguém ordene que me tragam Buckingham a Salesbury, Os mais, Marchem comigo, Fanfarra, Saem todos, Cena quinta, Um aposento na casa de Stanley, Entram Stanley e Sir Chistoper, Urswick, Stanley eu peço, Urswick, Que informe a Richmond que na poção Gaduviu já vale, Meu filho de hoje está como refém, Se eu me rebelo, Cai sua cabeça, Ponto e vírgula, Essa ameaça detém minha adesão, Ao seu senhor eu mando meu saudária nova, Que a rainha, Com alegria, Concordem dá-lhe a mão de Elizabeth, Mas, Diga-me, Onde está agora Richmond, Urswick em Pembroke, Ou em Arford West, Em Gales, Stanley, Que homens ilustres ficam a seu lado, Urswick, Sir Walter Herbert, Militar famoso, Sir Gilbert Talbot, Sir William Stanley, Oxford, Oxford, Pembroke temido, Sir James Blunt, Rissiap Thomas, Com valentes tropas, E muito mais, De nobre nome e fama, Dirigem suas forças para Londres, A menos que um exército os detenha, Stanley volta a Richmond, A quem me recomendo, As cartas que lhe mando em suas mãos, Falou-am conhecer o meu intento, Adeus, Saem, Ato Vc na primeira, Salisbury, Um local aberto, Entra um xerife, Com alabardas, E Buckingham, Sendo conduzido para a execução, Buckingham não deixa o rei que lhe fale, Então, Xerife não, Meu bom lorde, Por isso, Resignai-vos, Buckingham astins, Os filhos de Eduardo, Rivers, Grey, O bom rei Henrique, O belo Eduardo, Mais Valgan, E todos vós que perecestes, As mãos corruptas de um tirano injusto, Se as vossas almas, Através das sombras, Contemplam o momento em que vivemos, Vê de como vingança a minha morte, É dia de finados, Não é mesmo, Xerife é, Meu senhor, Buckingham pois, Pro meu corpo é o dia do juízo, Este é o dia que, Ao tempo de Eduardo, Pedi que me coubesse se eu passasse por infiel aos seus filhos e a rainha, Este é o dia em que desejei morrer pela traição do amigo mais querido, Este dia soturno de finados é para o meu dia do castigo, Para os meus erros, Para as minhas culpas, Mas Deus, De quem zonbei com essas preces fingidas, Consentiu que elas valessem e tornou realidade os falsos votos, Assim faz ele a espada dos malvados voltar-se contra o peito de seus donos, A maldição de Margarete se abate sobre a minha cabeça, Ela dizia, Quando a dor te ferir o coração lembra que Margarete foi boa profeta, Vamos, Leva-me ao sepo que redime, Mal paga o mal, E o crime paga o crime, Saem, Cena segunda, Planície perto de Tamworth, Entram Richemond, Oxford, Herbert, Blunt e outros, Com tambores e bandeiras, Richemond e companheiros de armas, Muito amados, Feridos sob o jugo do tirano, Cheguei até o coração da pátria marchando sem qualquer impedimento, E encontramos aqui, Do nosso pai Stanley, Cartas de estímulo e encorajamento, O javali sangrento e usurpador que destruiu as vinhas e as colheitas, Sacia-se com sangue em vez de água, E faz seu coxa em vossos próprios corpos, Esse mundo chacal se encontra agora no centro desta ilha, Muito perto da cidade de Leicester, Ao que ouvimos, De Tamworth lá a marcha só de um dia, Vamos com Deus, Amigos corajosos, Colher o fruto da perpétua paz, Através da tragédia desta guerra, Oxford, Seja cada consciência mil espadas para lutar contra o assassino ignóbio, Herbert, Estou certo que até mesmo seus amigos virão para aumentar as nossas hostes, Ponto Brunt não tem amigos, Só tem quem o tema, Na hora do perigo, O deixarão, Richemond Deus nos guia na marcha que começa, As asas da esperança a vós tereis que faz reis deuses e, De homens, Reis, Saem, Cena terceira, O campo de Bossuort, Entrou o rei Ricardo, Armado, Com o conde de Surrey, Nurfolk, Ratcliffe, E outros, Ricardo aqui em Bossuort nós acamparemos, Meu lord de Surrey, Por que estás tão triste? Surrey está mais alegre o coração que o rosto, Ricardo meu lord de Norfolk, Norfolk aqui, Meu senhor, Ricardo os golpes vão voar, Não é verdade? Norfolk temos de dar e receber, Senhor, Ricardo ergão a tenda, Aqui dormirei hoje, Os soldados começam a armar a tenda, Mas aonde amanhã? Pouco me importa, Ponto foi calculada a soma dos traidores, Norfolk uns seis ou sete mil, Talvez nem tanto, Ricardo as nossas tropas são três vezes isso, Só o nome do rei é um baluarte, Que falta aos facciosos adversários, Ergam a tenda, Nobres cavaleiros, Vamos ver as vantagens do terreno, Chamai homens de firme entendimento, Não falta em disciplina nem apuro, Pois amanhã será um dia duro, Saem, Entram, Do outro lado do campo, Richemond, Sir William Brandon, Oxford, Herbert, Blunt, E outros, Alguns soldados levantam a tenda de Richemond, Richemond só caiu no horizonte de ouro, E o rastro do seu carro flamejante, Promete um lindo dia para amanhã, Sir William, Levareis meu estandarte, Dai-me pênite inteiro em minha tenda, Desenharei o esquema da batalha, Repartindo em perfeita proporção, Nossas pequenas forças, Meu Lord Oxford, E vós, Sir William Brandon, E o amigo Sir Walter Herbert, Ficareis comigo, O conde de Pembroke, Com a própria tropa, Capitão Blunt, Diz-lhe que o saúdo, E que as duas desta madrugada peço ao conde que venha a minha tenda, Mais uma coisa, Caro capitão, Sabês por onde acampa o Lord Stanley, Blunt, Se eu não tiver confundido suas cores com as de outro, E eu bem sei que não me engano, Seu regimento está meia milha, Pelo menos, Ao sul da tropa real, Richemond se for possível, Sem correr perigo, Caro Blunt, Gostaria que lhe desses de minha parte estas preciosas notas, Blunt por minha vida, Correrei o risco, Meu senhor, Boa noite eu vos desejo, Richemond boa noite, Meu capitão, Sai Blunt, Vinde, Senhores, Vamos entender-nos sobre os planos guerreiros de amanhã, Entrai na minha tenda, O ar está frio, Richemond, Brandon, Oxford, Herbert entram na tenda, Os outros saem, Entram Ricardo, Norfolk, Ratcliffe, Catesby e outros, Ricardo, Que horas são, Catesby, São horas de cear, São nove horas, Ricardo, Não vou cear, Dá-me papel e tinta, Meu elmo está mais comodo, Armadura já está completa e em minha tenda, Catesby está, Senhor, Está tudo preparado, Ricardo, Caro Norfolk, Voltai as vossas tropas, E atenção ao escolher as sentinelas, Norfolk já vou, Senhor, Ricardo e levantai-vos cedo, Gentil Norfolk, Norfolk sim, Meu senhor, Garanto que o farei, Sai, Ricardo Catesby, Catesby sim, Meu senhor, Ricardo manda um arauto ao encontro de Stanley, Eu lhe peço que traga suas tropas muito cedo, Antes do sol nascer, Se não deseja que o seu filho mergulhe em noite eterna, Sai Catesby, Dá-me um pouco de vinho e minha vela, Amanhã vou montar o branco surrei, Que as lanças sejam fortes, Porém leves, Raticliffe, Raticliffe meu senhor, Ricardo viste o melancólico Lorde Nortumberland, Raticliffe e ele em pessoa, Mas o conde de Surrey percorreram as tropas, Uma a uma, Animando os soldados para a luta, Ricardo estou satisfeito, Dá-me agora o vinho, Falta o meu entusiasmo e alegria de espírito que sempre foram meus, É trazido o vinho, Deixa eu aí, Que é do papel e tinta, Raticliffe está tudo preparado, Meu senhor, Ricardo diz a guarda que esteja vigilante, E deixa-me, Raticliffe, Pelo meio da noite vem até a minha tenda e ajuda-me a vestir minha armadura, Deixa-me agora, Quero ficar só, Sai Raticliffe e os outros, Ricardo entra em sua tenda, Entra Stanley na tenda de Rishmond, Stanley que a glória desça sobre a tua fronte, Rishmond que toda a calma de uma boa noite vale por ti, Nobre padrasto e amigo, Diz-me, Como se encontra minha mãe? Stanley em nome dela eu te abençoo, Filho, Ela reza por ti, Por tua glória, Mas basta sobre o assunto, As horas passam e no oriente a luz já se anuncia, Prepara-te, O mais cedo que puderes, Para entrar em combate esta manhã, E põe tua fortuna sob o arbítrio dos sangrentos azares de uma guerra, Aponto eu, Quanto possa, E menos do que quero, Contemporizarei, Enchendo as horas, Para te dar auxílio neste encontro de armas, Mas não terei ação violenta do teu lado, Porque, Se me descobrem aqui, Teu pobre irmão, O jovem de hoje, Será executado ante os meus olhos, Adeus, A urgência e a gravidade da hora impedem que eu renovo os meus protestos de amizade, E me entregue a dedicada troca de votos e de amáveis falas tão gratas aos amigos que se encontram depois de longo tempo separados, Deus nos dê ocasião desse convívio, Adeus, Adeus, Se forte e se feliz, Richmond senhores, Conduziu ao regimento, Eu vou tentar dormir porque receio que sono depois pese sobre mim, Quando deve ter asas para a glória, Uma vez mais, Boa noite, Meus amigos, Saem todos, Menos Richmond, Oh Deus, De quem me faço capitão, Lança o divino olhar para as minhas tropas, Põe nestas mãos os raios de tua cólera, Para que elas esmaguem o inimigo, E abatam sua força usurpadora, Faz de nós teus ministros do castigo para que te exaltemos na vitória, Entrego-te minha alma palpitante, Acordado, Dormindo ou fatigado, Defende-me, Senhor, A todo instante, Dorme, Entre o fantasma do príncipe Eduardo, Filho de Henrique VI, Fantasma de Eduardo para Ricardo, Que eu pese esta manhã sobre tua alma, Recordo o jovem ser que apunhalaste em teu quesburi, E, Em desespero, Morre, Para Richmond, Coragem, Richmond, As penadas almas dos nobres trucidados pelo monstro sanguinário cruel lutam por ti, O herdeiro de Henrique te conforta, Sai, Entre o fantasma de Henrique VI, Fantasma de Henrique vi para Ricardo, Quando eu era mortal, Meu corpo ungido foi por ti perfurado mortalmente, Recorda-te da torre, Henrique VI exige agora, Desespera e morre, Para Richmond, Virtuoso e santo, Sê tu vencedor, Eu, Que predisse que serias rei, Venho abençoar-te, Vive e ser feliz, Sai, Entre o fantasma de Clarence, Fantasma de Clarence para Ricardo, Que eu pese em tua alma esta manhã, Eu, Que fui afogado em vinho impuro, Pobre Clarence, Por te levado à morte, Amanhã, Na batalha, Pense em mim, Cai pela espada, Desespera e morre, Para Richmond, Monde, Tu, Que és o herdeiro da casa de Lancaster, Os herdeiros de York rezam por ti, Com o amor dos anjos, Vive e sê feliz, Sai, Entram os fantasmas de Reverse, Grey e Valgan, Fantasma de Reverse para Ricardo, Que eu pese na tua alma esta manhã, Por Reverse, Morto, Desespera e morre, Fantasma de Grey para Ricardo, Pense em Grey, E tua alma desespere, Fantasma de Valgan para Ricardo, Pense em Valgan, E, Temendo em tua culpa, Perde tua espada, Desespera e morre, Todos para Richmond, Seguro de que os crimes de Ricardo matam-lhe a alma, Acorde e vence o dia, Sai, Entre o fantasma de Astings, Fantasma de Astings para Ricardo, Sanguinário e culpado, Acorde e pensa em teus crimes, Encerra a tua vida na sangrenta batalha, Que te espera, Pense em Lord Astings, Desespera e morre, Para Richmond, Alma quieta e sem mancha, Acorda, Acorda, A arma te vai vencer pela Inglaterra, Sai, Entram os fantasmas de Eduardo e Ricardo, Filhos de Eduardo IV, Fantasmas de Eduardo e Ricardo para Ricardo, Sonha com a morte destes jovens príncipes, Que a nossa sombra pese no teu peito como chumbo, E te arraste a ruína e a morte, Por teus sobrinhos, Desespera e morre, Para Richmond, Dorme em paz e desperta na alegria, Anjos bons te protejam contra o monstro, Vive e funda uma nova era de reis, Os filhos de Eduardo te abençoam, Saem, Entre o fantasma de Anne, Mulher de Ricardo, Fantasma de Anne para Ricardo, Ricardo, Tua pobre, Triste esposa, Que contigo jamais dormiu tranquila, Vem perturbar-te o sono com remorsos, Amanhã, Na batalha, Pense em mim, E a tua espada cairá por terra, Eu te conjuro, Desespera e morre, Para Richmond, Richmond, Almas santa, Dorme sossegado, Sonha só com o sucesso e com a vitória, Essa é a prece da esposa do inimigo, Sai, Entre o fantasma de Buckingham, Fantasma de Buckingham para Ricardo, Fui o primeiro a te instigar ao trono, E o último a sentir-te a tirania, Em meio da batalha, Pense em Buckingham, E morre no terror dos teus pecados, Teus sonhos sejam só de sangue e crime, Que a ti, No desespero, Venha a morte, Para Richmond, Morre antes que viesse em teu auxílio, Mas se forte, Não percas a esperança, Deus e os anjos se empenham do teu lado, Ricardo será morto e derrotado, Sai, Ricardo acorda, Assustado, De seus pesadelos, Ricardo dá-me um outro cursel, Limpai-me o sangue, Piedade, Meu Jesus, Era só sonho, Não me aflijas, Covarde consciência, Há uma luz azulada, Em meia noite, Gotas frias me cobrem todo o corpo, A quem temo, A mim mesmo, Estou sozinho, Ricardo ama Ricardo, Eu sou eu mesmo, Há um assassino a quê? Não, Sim, Sou eu devo fugir, De quem? Fugir de mim, Qual a razão? Vingança, De mim mesmo, Não, Eu me amo, E por quê? Por algum bem que eu mesmo tenha feito a minha alma, Oh não, Horror, Eu antes me detesto pelos crimes cruéis que cometi, Sou vilão, Porém minto, Não sou, Elogia-te, Tolo, Tolo, Humilha-te, Minha consciência tem mais de mil línguas, E todas me condenam por vilão, Criminoso, Perjuro em alto grau, Assassino, No mais horrível grau, Os pecados, Uns mais e os outros menos, Levam-me ao foro, Chamam-me culpado, Eu desespero, Mas ninguém me ama, E se eu morrer ninguém me chorará, Porque me chorariam, Quando eu mesmo não tenho piedade por mim mesmo, Pensei que as almas todas dos finados que eu matei tinham vindo a minha tenda, E a cada qual me fazia uma ameaça de vingar-se matando-me na luta, Entra Raticliffe, Raticliffe meu senhor, Ricardo quem está lá, Raticliffe sou eu, O galo que madruga na aldeia já duas vezes fez soar seu canto, Vossos amigos põem mais armaduras, Ricardo oh Raticliffe, Tive um sonho tão horrível, Que pensas, Todos me serão fiéis, Raticliffe sem dúvida, Senhor, Ricardo Raticliffe, Eu temo, Raticliffe não tem mais, Meu senhor, Assombrações, Ricardo pelo apóstolo Paulo, Aquelas sombras causaram mais pavor ao meu espírito do que dez mil soldados adestrados e comandados pelo forte Richemonde, Ainda não nasce o dia, Vem comigo, Vamos fazer a ronda nas barracas e ouvir se alguém pretende abandonar-me, Saem Ricardo e Raticliffe, Entram os lords para encontrar Richemonde, Deitado em sua tenda, Lordes bom dia, Richemonde, Richemonde acordando, Bom dia, Amigos e ativos senhores, Perdoai o meu atraso preguiçoso, Lordes como dormiu essa noite, Senhor, Richemonde sonocou os mais bem fazejos sonhos que jamais me povoaram a cabeça, Sonhei que as almas dos que foram vítimas de Ricardo vieram a esta tenda e me pronunciaram a vitória, Ponto confesso que me sinto jubiloso apenas com a lembrança desse sonho, Mas que horas são, Senhores, Lordes já passam das quatro horas, Richemonde já são horas de armar-me e dar as ordens, Sai da tenda e ora junto a seus soldados, Caros compatriotas, Já vos disse tudo o que o tempo agora não permite que eu repita, No entanto, Recordai-vos, Deus e a justiça estão do nosso lado, Preces de santos, Votos de defuntos, Qual baloartes vão à nossa frente, A exceção de Ricardo, Os que atacamos preferem que a vitória nos pertença, Porque, afinal, Quem é que lhes seguem? Um assassino, Um homicida cruel, Erguido em sangue, Em sangue entronizado, Que não olhou os meios da conquista e aniquilou aqueles que o ajudaram, Uma pedra vulgar que tira o brilho da coroa em que está encastuada, Alguém que sempre quis negar a Deus, Portanto, Se se erege e combateis, Deus vos conhecerá como soldados divinos, Se lutais contra um tirano, Vós dormireis em paz vendo-o por terra, Se lutais contra os rudes inimigos da pátria, Ela dará em pagamento de vossa devoção, A liberdade, Se lutais na defesa das esposas, Elas vos saudarão pela vitória, Se livrais do cutelo vossos filhos, Os filhos desses filhos louvarão a vossa glória, Orgulho da velhice. Assim, Por Deus, E pela vossa pátria, Ergam-se para lutos estandartes, Preparem-se as espadas com confiança, Por mim, Se fracassar nesta campanha, Irei dormir na fria terra amiga, Mas se vencer, Os ganhos da vitória repartirei convosco, Como irmãos, Suai, Tambores e clarins, Com glória, De Deus e de São Jorge e a vitória, Saem, Entram Ricardo, Raticliff, Sectos e tropas, Ricardo que diz Dorthumberland sobre esse Richemunde, Raticliff que ele nunca exerceu o uso das armas, Ricardo disse a verdade, E o que é que disse, Surrei, Raticliff sorriu e disse, Então, Melhor para nós, Ricardo estava certo, Assim será, De fato, Sua relógio, Que horas são, Daime aqui um calendário, Alguém viu hoje o sol, Raticliff ou não, Senhor, Ricardo o sol não quer brilhar, Pois, Pelo livro, Devia uma hora ter transposto o oriente, É um dia negro para alguém, Raticliff, Raticliff é senhor, Ricardo hoje não teremos sol, O céu franza e sobrou-lhe o nosso exército, Eu preferia lágrimas de orvalho, Não a sou hoje, E que me importa isso mais do que a Richemunde, Esse horrendo céu que me escurece faz o mesmo a ele, Entra Norfolk, Norfolk as armas, O inimigo avança em fúria, Ricardo vamos, Selem e armem meu cavalo, Chamei o Lorde Stanley, Que ele traga as tropas, Eu vou levar meus homens a planície, Esta será a ordem da batalha, Minha vanguarda vai ser uma linha igualmente formada por infantes e cavaleiros, Bem no centro deles estarão os arqueiros, E essas tropas mistas terão em seu comando John de Norfolk, E Thomas o rei, Quando estiver o feito a essa composição, Segui-los emusco o corpo de batalha, Que, Nos flancos, Terá o grosso da cavalaria, Com isso, E com São Jorge, Para frente, Que pensais, Norfolk, Norfolk boa linha, É certo, Boa direção, Achei este papel na minha tenda, Mostra-lhe o papel, Ricardo lê, Joquem de Norfolk, Não te excites na batalha, Pois teu patrão é vendido e canalha, Uma provocação dos inimigos, E de, Senhores, Aposto que vos cabe, Não deixeis que bobagens nos assustem, Consciência é uma desculpa dos covardes para enganar os fortes, Nossas armas sejam nossa consciência, A espada, A lei, Marchemos juntos para o fado incerto, Se não para o céu, Para o inferno, Que está perto, Ora junto a seus soldados, Que mais hei de dizer, Pensai naqueles contra quem lutarão, Uns vagabundos, Vilões e desertores, Rebotalhos, Escória de bretões, Vise covardes, Que a terra saturada, Espelha e inseta riscos de aventuras e destruição, Quando dormimos, Trazem inquietude, Se temos terras e abençoados lares, Tentam raptar-nos tudo, Lar e esposa, E quem os guia, Um torpe aventureiro, Que há muito se abrigar na Bretanha, Às custas de um parente, Um folgazão, Que nunca sentiu frio sobre a neve, Vamos arremessá-los novamente ao mar, Esses franceses arrogantes, Esses mendigos cuja vida pesa, E que, Sem inventar esta campanha, Famintos e sem forças, Chegariam à morte pelo próprio enforcamento, Se temos de perder a liberdade, Que nos conquistem homens de verdade, E não esses bastardos da Bretanha, Que nossos pais bateram e espancaram na sua própria terra, E, Finalmente, Deixaram como herdeiros da vergonha, Virão eles gozar as nossas terras, Violar nossas esposas, Nossas filhas, Atenção, Atenção, Ouça os tambores do inimigo, Lutai, Nobres ingleses, Bravos arqueiros, Levantai as setas, Esporeai os cavalos com bravura, Entre rios de sangue galopando, Erguei ao firmamento vossa glória, Chega um mensageiro, Que diz Lord Stanley, Vem com suas tropas, Mensageiro não, Meu nobre senhor, Nega-se a vir, Ricardo cai então à cabeça de seu filho, Mensageiro inimigo passou os alagados, Deixemos esse Stanley pra depois, Ricardo mil corações palpitam no meu peito, Avancemos em cima do inimigo inspirados na audácia de São Jorge, Aniquilemos qual feroz dragão, Avancemos, A glória nos espera, Saem, Cena quarta, Outra parte do campo, Fanfarras e marchas, Entra Norfolk com seus soldados, Ao encontro dele vem Catesby, Catesby socorro, Milord Norfolk, Vinde, Vinde, O rei já fez proezas sobre-humanas, Arrostando o perigo a cada instante, Seu cavalo morreu, E ele prossegue no combate, De pé, Buscando o vulto de Richemond, Desafiando a própria morte, Socorro, Se não estamos derrotados, Saem Norfolk os soldados, Fanfarras, Entra Ricardo, Ricardo cavalo, Meu reino por um cavalo, Catesby vinde, Senhor, Que eu vos montarei, Ricardo escravo, Arrisco a vida neste jogo, E aceito a sorte que marcar o dado, Eu creio que há seis Richemondes neste campo, E cinco eu já matei, Em seu lugar, Quero um cavalo em troca do meu reino, Saem, Cena quinta, Outra parte do campo, Fanfarra, Entram Ricardo e Richemond, Eles lutam, Ricardo é morto, Sua uma retirada, Sai Richemond, O corpo de Ricardo é carregado para fora, Clarinada, Entram Richemond, Stanley, Carregando a coroa, Com outros nobres e soldados, Richemond sejam louvados Deus e as vossas armas, Vencemos e o sangrento cão jaz morto, Stanley ó bravo Richemond, Tu foste um herói, Eis a coroa que por tanto tempo ornou a fronte impura de Ricardo, Arranqueia da testa ensanguentada para adornar com ela a tua fronte, Usa-a, Defende-a, E cumpre um grande fado, Richemond ó Deus do céu, Lança-nos tua bênção, Dizeme, O jovem George ainda está vivo, Stanley vivo e seguro em Leicester, Meu senhor, Para onde? Se te apraz, Nós partiremos, Richemond e que grandes homens foram hoje mortos de um lado e de outro? Stanley John, Duque de Norfolk, Walter, Lorde Ferreus, Robert Braquimbury e Sir William Brandon, Richemond e que seus corpos têm dignos funerais, Proclamai meu perdão para os soldados que fugiram e queiram submeter-se, Depois, Como fizemos juramento, Uniremos as rosas branca e rubra, Que o céu sorria sobre essa união, Depois de ter chorado a inimizade, Que traidor não dirá comigo amém? A Inglaterra sofreu seus próprios erros, O irmão fez derramar sangue do irmão, O pai sacrificou o próprio filho, O filho massacrou o próprio pai, Tudo isso dividiu o York e Lancaster, Foi um horrível desentendimento, Unem-se agora a Elizabeth e Richemond, Legítimos herdeiros dessas casas, Ensagrado a união, Diante de Deus, E se tiverem filhos, Deus o queira, Que eles leguem aos dias do futuro uma paz de abundância e de fartura, Deus não permita que haja vistraidores para fazerem esta pobre pátria chorar de novo lágrimas de sangue, Não vivam nesta próspera aventura aqueles que conspiram nesta terra, Curada a chaga, A paz é o nosso bem, Para quem é preservar, Deus diga amém, Saem todos, Notas 1 pelo Sum de York, Bitsum of York, Eduardo IV era filho de Ricardo Plantageneta, Duque de York, E, em inglês, Sum, Sol, E Sum, Filho, São palavras homófonas, 2 a senhora Chore foi amante de Eduardo IV, 3 Elizabeth Gray, Depois Rainha Elizabeth, Mulher de Eduardo IV, Era viúva de Sir Richard Gray, Que morreu lutando ao lado de Henrique VI, 4 pela lei medieval, Santuário era o nome do direito à proteção e ao asilo de perseguidos políticos e criminosos em um local religioso, Abadias, Igrejas, Etc, Igualmente chamado Santuário, No caso em questão, Abadia de um Stimmingster, E aí, E aí, E aí, E aí,